Olá, olá, boa noite, boa noite pra quem tá aí, boa noite pra você que tá chegando, mantendo aqui nossa pontualidade, 20 horas em ponto, começando a live, hein? Quem tá chegando pontualmente comigo também, dá um oi aí pra mim, fala de onde que você é, fala pra mim se você já é empreendedor, qual que é o seu ramo de atividade, o que você faz, se você já trabalha com marketing digital, se você não trabalha, se você já é cliente da agenda digital, hoje o cenário é novo aqui, ó, tem um elemento, quer dizer, o cenário é o mesmo, a salinha aqui da agenda digital, agora tem um elemento novo, hein? Quem que tá vendo aqui, ó, essa coisa mais linda do mundo, nosso G, o G da G digital, não é o G do Google, é o G da G digital. Inclusive a gente tá com parceria com o Google agora também, uma novidade que logo eu vou contar, tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Mas você que tá chegando, boa noite pra você, ótima noite, quinta-feira, pós-carnaval aí, quer dizer que o nosso ano tá começando agora, né? Agora que nós vamos botar pra quebrar, agora nada. Fala pra mim o que você já fez esse ano como empreendedor. O empreendedor não tem esse negócio de começar o ano depois do carnaval, não. Isso aí era pros antigos empreendedores, esses novos empreendedores, que já começam o ano no dia 2 de janeiro, já estão botando pra quebrar. Eu mesmo já participei de três treinamentos esse ano, já fizemos um evento em São Paulo, que estão fazendo de tudo pra botar pra quebrar. E você, o que você tá fazendo aí? Deixa eu ver o que a galera tá comentando, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui já. Deixa eu abrir aqui, minha caixa de comentários. Vamos ver. Vamos ver quem que já tá aqui agora. Vamos ver qual o estado que vai ganhar hoje, hein? Geralmente São Paulo ganha, mas ultimamente Paraná tem surpreendido. Júlio Santana, muito massa, meu irmão. Show de bola. Ricardo Freitas, cliente digital. Reinaldo, cliente nosso também. Muito legal, muito legal. Fernando Tobigal. Alan. André Guimarães. Show de bola. Rio de Janeiro. Show, galera. Muito bom, muito bom. Você que tá chegando, uma ótima noite. Muito bom ter vocês aqui novamente, galera que sempre tá aqui comigo. Pessoal que é cliente, pessoal que já faz parte da nossa audiência. Você que ainda não é cliente, você que tá tendo primeiro, de repente, o primeiro contato comigo agora. Seja bem-vindo, uma ótima noite. E se apresenta, fala pra mim de onde que você é, o que que você faz, qual que é o seu business, qual que é o seu negócio. Marcos Cunha, Carlos André, Wagner Silva, André Coneglian. Opa, tem um cara, Wagner de Tocantins, que legal, hein? Que show, palmas. Muito bom. Show de bola. Ó, o Rio de Janeiro tá ganhando hoje, hein? Já tem duas pessoas do Rio. Uma de Recife, uma de Tocantins, Goiânia, São Paulo. Primeiro de São Paulo. São Paulo vai perder hoje. Opa, dois de São Paulo. São Paulo não perde nunca, viu? Ei, São Paulo, terra maravilhosa. Grande Wilker, meu irmão. Grande Wilker. Saudade de você, cara. Essa correria a gente não consegue se falar. Muito bom ter você aqui. Calma, Jara. Vamos deixar o pessoal chegar aí um pouquinho. Já vamos começar, já. Já vamos começar. Um pouquinho. Vou pedir um pouquinho de paciência, porque sempre tem o pessoal aqui. O pessoal começa a receber notificação no e-mail agora. Agora o YouTube começa a integrar. As redes sociais têm um delayzinho. Então vamos aguentar um pouquinho aqui. Nós já vamos começar o conteúdo. Praia, receptor. Já trabalho com infoprodutos. Muito show, muito show. Franco da Rocha, São Paulo. Sertãozinho, São Paulo. São Paulo tá ganhando, hein? São Paulo nunca perde. Como educar seu cão fácil. Douglas Martinelli. Caraca, meu. Esse é seu produto, Douglas? Que legal, cara. Como educar seu cão. Que animal. Muito bom. Edilson Barbosa. Muito show. Galera, que tá chegando. Boa noite. Você que chegou agora. Seja bem-vindo à live. Hoje eu vou revelar algumas coisas aqui que pouca gente fala nesse mercado, tá? Então vai ser uma live que vai ter muito conteúdo. Eu nem sei, dependendo do que eu falar aqui. Porque quando eu começo a falar sobre esses assuntos, eu não paro. Então dependendo se eu falar coisas polêmicas aqui, de repente eu vou até pensar de tirar essa live do ar, tá? Então não sei se essa live vai permanecer. Então você que tá aqui, fica muito atento. A gente pega um lápis, uma caneta, porque vai ter coisa hoje aqui que é de bastidores mesmo, tá? Coisa que você escuta muito pouco. Algumas coisinhas aí que podem ser até um pouco polêmicas pro mercado, mas que eu acho que vai agregar pra todo mundo que tá aqui, tá bom? Então eu não vou ter muita papo na língua. A Luane já tá ali, ó. A Luane costuma me controlar. Eu tô vendo que ela tá ali. Então não... Luane, não me controla hoje. Que vai vir muita coisa boa pra vocês. Pra vocês crescerem seus negócios, tá? Que assunto que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre lançamento de produtos, lançamento de serviços. Vamos falar sobre esse jargão que você já deve ter ouvido aí, do grande Erico Rocha. Seis em sete, né? Será que vale a pena fazer um seis em sete? O que eu preciso pra fazer um seis em sete? O que eu preciso pra fazer um lançamento? Quais são os recursos necessários? Qual que é o investimento necessário? O que isso me gera de verdade? Qual que é o risco que tem de fazer isso? Quais são os problemas que tem de eu basear meu negócio nesse tipo de estratégia? Tem várias coisas que as pessoas pensam nesse tipo de estratégia. E é esses pontos que eu quero tocar aqui hoje. Porque às vezes você ouve ali e fala, meu, cem mil. Aí tem muita gente que fala, ah, mas o cara gastou noventa pra faturar cem. Será que gasta noventa? Será que gasta cinquenta? Quanto que gasta? Como é que eu faço essa conta? De quanto eu vou gastar pra faturar XYZ? Beleza. Faturei XYZ. Quanto que eu ganhei? Quanto que eu ganhei na prática? Isso é um negócio? Isso é só um faturamento? E aí? Como é que fica? Como é que fica o próximo mês? Então, vai ser muito show hoje aqui. Diogo, Diego Patriota. Opa, cliente novo. Muito bom, Diego. Muito bom ter você por aqui, cara. Como cliente, já na live. Muito legal. Muito bom, meu irmão. André Coneglian. Show, Rafael. Nos ajuda a fazer várias coisas em set. Deus quiser, cara. Vamos... Vou fazer... Vou entregar o meu melhor aqui pra contribuir pro projeto de vocês. pra que vocês possam conseguir se desenvolver aí de uma forma melhor. Bacana? Comecei recentemente como consultor de lançamentos. Estou querendo conhecer a prática, o passo a passo do negócio. Show, Kleber. Muito legal. Vamos ver de onde que tem a galera. Ó, Paraná, Brasília, Mato Grosso do Sul, Botucatu, São Paulo. É, São Paulo tá ganhando, tá ganhando. Que promessa fora dessa live. Fala, Matheus. Caraca, meu. Cara, vai ser boa. A live vai ser legal. Vai ser muito show. Se Deus quiser, vamos entregar um conteúdo bacana aqui. Braga Peças, Maratona de Digital. Que massa, meu irmão. Douglas Pivoto. Carga Tributária. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso, sim. Tá? Essa é uma ótima pergunta. Pessoal, o Douglas já fez uma pergunta bem relevante ali. Quem tiver mais perguntas, vão colocando aí que eu vou compilando tudo. E assim que eu for entregando o conteúdo, as perguntas que eu for achando pertinente, eu já vou respondendo. E em seguida, eu já vou elencando o que faz mais sentido e tudo mais. Tá bom? Belém do Pará. São Paulo. Guarapuava. Tô vendo que São Paulo tá em primeiro. Rio tá em segundo. E o meu Paraná abençoado tá em terceiro. Tá show, galera. Show de bola. Show de bola. Já estamos com mais de 40 pessoas online. E agradeço a todos vocês. O que eu vou pedir, tá? Você tem um amigo que tá no marketing digital, ou quer entrar no marketing digital, ou quer vender pela internet, ou precisa, ou você acredita que ele precisa vender pela internet, ele precisa entender que isso é importante. Eu não aguento mais, tá? Eu não aguento mais o pessoal não entender o valor disso, o benefício, a vantagem disso. Por isso que eu tô fazendo essas lives, eu tô tentando propagar um pouco do marketing digital. Eu tô me sentindo no dever de levar esse conhecimento também. E também desmistificar um pouco, sabe? Porque eu acho que tem muita gente criando um mistério, criando coisas, falando coisas que também não são bem assim. Então, eu quero levar um marketing digital mais real pras pessoas. Isso aconteceu no nosso evento em São Paulo, em janeiro. A gente levou muita coisa real, prática, objetiva. Porque eu acho que tem que ser assim, sabe? Eu quero que as pessoas entrem, mas também eu não quero que elas entrem de certa forma iludida, não. Porque tem muita ilusão aí no mercado. Como usar lançamento pra vender imóvel na planta? Show. Boa. Pergunta bem específica. Roger, interior de São Paulo. É, São Paulo, São Paulo já ganhou. Mais alguém, galera? Tão chegando, tão chegando. Vamos começar então? Vamos mandar bala? Vamos começar o nosso conteúdo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém chegando pra gente já começar. E isso eu tava falando, não sei se eu terminei, tá? Porque eu me empolguei aqui no conteúdo. Mas assim, ó. Se você tem um amigo, compartilha essa live. Manda pra ele, pra ele assistir, pra ele entrar na internet. Me ajuda a propagar esse conteúdo também. Me ajuda a propagar esse conhecimento. Porque eu acho que isso vai beneficiar todo mundo. Eu, você, o mercado, o Brasil. As pessoas têm que entender o poder do novo marketing. As pessoas têm que entender o poder do marketing digital. O quanto isso impulsiona o negócio. O quanto isso agrega. A coisa não vai mais funcionar do jeito que funcionava antes. TV, rádio, tudo mais. O empresário que nem utilizava a mídia tradicional ou não entendeu o valor ainda do marketing, ele não vai sobreviver. Esse novo mercado, ele não vai sobreviver. Hoje não tem como uma empresa sobreviver sem diferenciar. Então, as pessoas têm que começar a entender que isso não é um bicho de sete cabeças, não é um monstro. E que é possível, sim, fazer um lançamento. É possível, sim, fazer venda todo dia. É possível você ter um projeto que vende pela internet. Levar um e-commerce. É possível, é possível. É fácil? Não. Dá muito trabalho. Tem muita coisa envolvida. Mas é muito possível. Um passo de cada vez. Aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você consegue chegar lá. E a iniciativa de hoje vem com esse objetivo. Show? Vamos começar? Arlen, André. Quero vender um imóvel na planta. Só um já me rende uma comissão de 70 mil. Caraca, meu. Eita. Que delícia, hein? Muito bom, André. Cayam, Floripa. Cidade maravilhosa também, hein? Que show, que show. Beleza, galera. Vamos começar, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vou abrir uma planilhinha. Nós vamos montar essa planilha juntos, tá? Então, vou compartilhar minha tela. Me fala, me confirma quando você estiver vendo a minha tela direitinho. Confirma. Roger, produto físico. Show, show. Confirma para mim que vocês estão conseguindo ver minha tela. Que eu já vou soltar na planilha ali os tópicos que eu anotei. E nós vamos começar a trabalhar em cima desses tópicos. Felipe Serqueira. Grande irmão. Grande, brother. Estão conseguindo ver minha tela? Ok, ok. Show. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Pessoal, então é o seguinte, tá? Primeiro tópico que eu anotei aqui para a gente trabalhar são os recursos para fazer um lançamento, tá? Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui basicamente esses tópicos, ok? Então, para quem não sabe, seis em sete é você fazer cem mil reais ou mais em um curto período, tá? Então, é você fazer cem mil reais em sete dias, é você fazer mais cem mil reais em sete dias, também tem seis em um, que é você fazer cem mil reais ou mais cem mil reais em um dia, ou seis em trinta, que é fazer mais cem mil reais em trinta dias e assim sucessivamente, tá bom? Depois a gente vai falar sobre, eu não vou falar sobre quais são os recursos necessários para você fazer um lançamento, qual que é o investimento, qual que é a verdade por trás do lançamento, aqui talvez nosso ponto mais polêmico, o que eu realmente ganho com o lançamento, quais são os riscos e perigos e qual a conclusão que eu penso sobre o lançamento. Primeiro ponto que você tem que saber é, eu já fiz vários lançamentos, tá? Nós já fizemos seis em sete, já fizemos seis em trinta, já fizemos seis em doze, seis em escambau, já fizemos seis em vários tipos de coisas. Então, eu tenho bastante experiência para te falar sobre lançamento. Desde que eu comecei em 2013 nesse mercado, a estratégia que mais deu certo para mim foi lançamento. Então, eu posso te afirmar que o lançamento funciona, tá? A primeira coisa que você tem que saber é, lançamento funciona, funciona, funciona e funciona muito, ok? Isso é um fato, o que funciona é um fato. A primeira, a segunda coisa que você tem que saber é, dá muito, dá muito trabalho, ok? Então, é a segunda coisa que você tem que fazer. A primeira coisa é, que funciona. A segunda coisa é, que dá muito trabalho, ok? A terceira coisa que você tem que fazer no lançamento, que eu vou bater um pouquinho mais daqui a pouco é, não é negócio, é só faturamento rápido. É basicamente isso, ok? Lançamento não é um negócio, é uma estratégia para você fazer um faturamento rápido. É basicamente isso. Você não tem como construir, opa, peraí, volta um pouquinho, você até tem como construir um negócio em cima apenas da estratégia de lançamento. Mas é muito, 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 muito difícil. Eu vi poucas pessoas no Brasil conseguindo fazer isso, criar todo um negócio em cima só de lançamento. Se você quiser ver um caso desses, eu vou dar um exemplo aqui, que é o Mayro Vergara. Esse cara, basicamente, todo o negócio dele, e a gente está falando de um negócio de mais de 10 milhões ano, é um curso de inglês, tá, pessoal? Para quem não conhece, mais de 10 milhões ano, só fazendo, usando a estratégia de lançamento. Ok? Mayro Vergara, 10 milhões ano, depois você pesquisa aí. É um cara que ele usa só lançamento para vender os produtos dele e ele consegue fazer mais de 10 milhões anos. Só que como ele faz isso, eu vou te explicar daqui a pouquinho. Não é fácil, tá? Não é fácil você criar uma empresa só baseada em lançamento. Então tem o Mayro, tem o próprio Eric, que é o pai do lançamento. Ele tem outros negócios, mas o grande catalisador de recursos dele ainda é basicamente lançamento. Só que são raríssimos, raríssimos as pessoas que conseguem criar um negócio baseado só em lançamento. Então ele não é um negócio, é faturamento rápido em 99% das vezes. Então vamos trabalhar aqui hoje, pessoal, a regra, tá? Não vamos trabalhar a exceção. Tem algumas exceções, que é o Mayro, o Erico, mas se eu ficar batendo em cada exceção aqui, para cada coisa que eu falar vai ter uma exceçãozinha. Então, assim, eu já quero pedir para vocês, licença poética, vamos dizer assim, para mim poder trabalhar como regra algumas coisas que são para 99% das pessoas, ok? Então, tem sim alguns casos que conseguem construir, mas são extremas exceções. Show? Então, primeira coisa, funciona, mas dá muito trabalho, não é negócio, é apenas faturamento rápido. Você vai ganhar algumas coisas. Então, você ganha exceções, aqui ó, exceções, exceções, Mayro Vergara e Erico Rocha, só que você tem um ganho secundário, tá? Você tem um ganho secundário, ok? Esse ganho secundário, às vezes, é até melhor do que o faturamento em si. Então, que ganho secundário é esse que é melhor do que o faturamento em si? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, beleza? Então, de todos os lançamentos que eu já fiz, de todos os lançamentos que eu já acompanhei dos negócios dos clientes, eu vejo muita gente sofrendo porque ele tenta fazer do lançamento um negócio, mas não é negócio, é faturamento rápido. Essa aqui é uma das grandes dúvidas. O cara fica se matando para conseguir isso aqui, em 6, em 7, ele fica se matando para conseguir isso aqui, quando ele consegue, depois ele não sabe o que fazer mais com o negócio dele. Então, ele conquista uma vitória e depois ele conquista um grande problema. Então, vamos falar mais sobre isso. Vamos agora para coisas mais práticas, para poder tudo isso ficar um pouco mais claro para você, tá? Então, basicamente, aqui eu já resumi um pouco do que a gente vai falar e agora vamos tentar colocar isso de uma forma mais sistemática aqui, beleza? Então, vamos lá. Recursos necessários para você fazer um lançamento, tá? Então, basicamente, a gente foi dividido a partir estrutural, ok? Para você fazer um lançamento, você precisa de duas coisas, tá? É muito simples. Você precisa de audiência, ok? E aqui a gente coloca audiência, são basicamente pessoas, certo? São pessoas. E você precisa de uma oferta extremamente irresistível. Você precisa de audiência, você precisa de uma oferta extremamente irresistível. Então, você deve ver lá que o lançamento que o Erico ensina, ele tem uma sequência de quatro vídeos, sequência de quatro vídeos, tem alguns e-mails, tem toda uma estrutura que ele ensina ali, quatro vídeos, e-mails, e você manda, e não sei o que lá, e papapá. Isso, pessoal, é basicamente uma estrutura para você fazer um lançamento. Não necessariamente você precisa seguir essa estrutura. Eu já vi lançamento seguindo diversos outros tipos de estrutura, certo? Então, aquilo ali é basicamente uma forma de você engajar a sua audiência para chegar até a sua oferta, entender o valor que você está falando e poder comprar o seu produto. O que você precisa mesmo é audiência e uma oferta. Agora, Rafael, como assim audiência e uma oferta extremamente irresistível? Vamos lá. Vamos bater nesses dois pontos aqui, certo? Primeiro ponto, você tem uma audiência? Esse é o primeiro ponto. O que é uma audiência? São pessoas que você já tem algum relacionamento pela internet? Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por Facebook, por qualquer canal, mas você tem pessoas dispostas a comprar algum produto seu? Esse é o primeiro ponto. Então, aqui você tem que ter uma análise detalhada de quem é a sua persona. Ah, espera aí, Rafael. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. 5 mil amigos seus do Facebook são 5 mil pessoas completamente diferentes que, se forem amigos seus, por exemplo, de infância ou qualquer outra coisa, ou família, eles não tendem a comprar o seu produto. Então, quem é a sua persona? Ah, tá. A minha persona é, vou pegar o caso ali do cara que tem um curso de, vamos pegar o curso de educar cães. É um nicho bem específico. Ele tem 5 mil pessoas no Facebook dele. 5 mil amigos. Isso serve pra alguma coisa? Pra muito pouco. Eu vejo, esse é um dos primeiros erros que eu vejo muita gente cometendo. Ele quer fazer um lançamento, aí ele começa a postar nas redes sociais dele e tal. Isso é legal, isso ajuda, mas vai gerar um resultado muito insignificante, é muito baixinho, entendeu? E esse negócio hoje de fazer spam em grupo, de Facebook, isso não funciona não, viu, pessoal? Então, você precisa de uma estratégia consistente se você quiser atrair pessoas adequadas. Então, o primeiro passo é quem é a sua persona. Quem é? Você tem que saber quem é a pessoa que você vai vender. Então, tem que ter uma análise detalhada de quem é essa persona. Então, quem é a persona do curso de educar cães? Primeiro, quem tem um cão. Segundo, quem tem um cão que, de repente, é um cão mais problemático ali. É o meu caso, eu sou uma persona dessas. Meu cachorrinho é bem complicado, entendeu? O tel é delicadinho. Mija em todas as rodas. Se deixar a porta aberta da área gourmet, ele vai lá e mija tudo e por aí vai. Então, eu sou essa persona. Como me encontrar no Facebook? Beleza, tem vários canais. Não é nesse ponto que a gente vai tocar hoje. Agora, o ponto é, se você quer fazer um lançamento, você já precisa ter na sua mão essa audiência. Se você não tem essa audiência, você tem que construir. Você tem que construir a audiência. Ok? Então, ou você tem audiência. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ou você tem audiência. Ou você tem que construir ela. Certo? Então, parte daí o pressuposto para você fazer um lançamento. Você tem que ter pessoas dispostas a comprar um produto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma oferta que elas estejam dispostas. Comprar. Ok? Então, pensa comigo o seguinte. Você tem o Rafael. Que ele tem um cachorro problemático. E ele quer comprar. Ele tem o problema do cachorro. Então, eu sou a persona. Eu tenho o problema do cão. Eu tenho e tal. Agora, será que eu estou disposto a investir quanto para resolver o meu cachorro? Será que eu estou disposto a investir mil reais? Será que eu estou disposto a investir quinhentos reais? Será que eu estou disposto a investir quanto para resolver esse problema do meu cachorro? Então, o segundo passo é você entender o que você tem na sua mão em termos de oferta. Ah, eu tenho um super apartamento. O cara ali, alguém ali comentou. Acho que o André, não lembro exatamente a pessoa. Comentou que ele tem um apartamento que só a comissão dele é 70 mil. Imagina o valor desse apartamento. Talvez um milhão. Talvez dois milhões. Qual é a persona disso? Imagina o nível de segmentação que é essa persona. Então, ok. Vamos partir do pressuposto que vocês não têm essa audiência. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês estão começando e vocês não têm essa audiência. Rafael, eu não tenho audiência. Eu estou começando agora. Caí na sua live aqui de paraquedas. Eu quero fazer um lançamento. Eu não tenho nada na minha mão. Eu tenho basicamente uma lista de contatos aqui no WhatsApp com 50 pessoas. Com 30 pessoas que já comprou algum produto meu. Alguma coisa minha que tem um contato comigo. Mas eu não sei. Eu não tenho noção de como que eu vou fazer isso. Primeiro passo, então, que você tem que fazer é começar a olhar para isso. Conteúdo. Ok? Então, se você não tem audiência, você tem que produzir conteúdo para atrair essa audiência. E as pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber que você é bom em algo. O que é esse algo? Algo é o start daquilo que você vai vender depois. Certo? As pessoas têm que saber que você é bom nisso. Então, para que serve o conteúdo? A pessoa fala assim, meu... Eu lembro de um cara que a gente fez um lançamento junto há dois anos atrás. Ele tinha uma fanpage com 200 mil pessoas. E ele queria fazer... E ele chegou para mim. Pagou uma consultoria minha. Chegou para mim e falou, Rafael, o que eu faço? Eu estou com uma ideia de fazer um produto aqui e tal. Ele tinha uma audiência de 200 mil pessoas na fanpage. E ele chegou para mim e falou, ó... Eu vi um cara falando que tem que fazer blog. Que tem que fazer blog. Será que eu tenho que fazer o blog para depois eu lançar? Veja bem, pessoal. Veja. Entenda que o que eu estou falando aqui é muito básico. É muito básico. Eu sei que é muito básico. É o arroz com feijão. Agora. Às vezes passa batido. Porque a gente, a todo momento, estamos sofrendo um over delivery na internet. É muita informação. É muita coisa. E você se perde no que você precisa para fazer um lançamento. Ah, eu preciso de uma ferramenta de automação. Eu preciso de uma ferramenta de conteúdo. Eu preciso gerar 10 conteúdos. Eu preciso de um blog. Eu preciso de uma fanpage. Eu preciso de um Instagram. Você não precisa. Você precisa, basicamente, de audiência e uma oferta. Não importa se a sua audiência está no Snapchat, está no Twitter, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, está no WhatsApp, está na GDigital, como e-mail. Não importa. Por que o e-mail se popularizou tanto nos últimos anos? Por que ele se popularizou tanto? Porque é uma ferramenta que você consegue mandar broadcast muito fácil. Você consegue mandar automação individual com funil. Automação com funil. E consegue mandar broadcast. Para você mandar um broadcast por SMS, é muito caro. E você entrega uma mensagem muito curta. E é muito caro. No WhatsApp, é muito complexo. A gente tem uma ferramenta que automatiza o WhatsApp. Só que é um broadcast mais lento, devagarinho. Na automação, no funil, até que é legal. Só que por que o e-mail é tão eficiente? Porque você consegue entregar 5 mil, 10 mil mensagens muito rápido. Mas você não necessariamente precisa disso para fazer um lançamento. O que você precisa é de uma audiência. Beleza. Partimos do pressuposto que você está conseguindo entender, então. Que você vai precisar de uma audiência. Você não tem uma audiência. Você já sabe o que você tem que fazer agora. Conteúdo. Ah, Rafael. Mas como que eu vou produzir esse conteúdo? Eu vou produzir ou num blog, em texto. Eu sei escrever. Eu sei escrever. Eu não gosto de falar. Eu não gosto de gravar vídeo. Mas eu sei escrever. Beleza. Então você vai escrever num blog. Não. Eu não gosto de escrever. Eu gosto de falar. Beleza. Então faz podcast. Não, eu quero me mostrar. Eu quero gravar vídeo. Eu quero gesticular. Eu quero mostrar para as pessoas. Vídeo. É excepcional. Entendeu? Então, você tem que produzir algum tipo de conteúdo. Porque as pessoas têm que saber que você é bom naquilo. Ou que o seu produto é bom naquilo no futuro. É um lançamento de imóvel. Então vamos pegar esse exemplo, por exemplo. Que é o lançamento de imóvel. Primeiro passo. Conteúdo sobre a cidade. Conteúdo sobre o bairro. Vantagens sobre essa localização. Você não vai falar do imóvel. Quando você começa a produção de conteúdo. Não pode ser um conteúdo já vendendo o produto no começo. Tem que ser um conteúdo para trazer a pessoa para perto de você. Igual essa live aqui. Vamos pensar qual é o objetivo do Rafael com essa live. São dois objetivos. O objetivo um. Engajar os meus próprios clientes. E fazer com que ajudar os meus clientes a terem mais resultado. Esse é o objetivo que eu estou trabalhando. Então, é uma forma de fazer um pós-venda. É uma forma de apoiar mais o meu cliente. É uma forma de ajudar com que o meu cliente tenha mais clareamento. Porque se o meu cliente crescer, eu cresço. Então, esse é o ponto um. E o ponto dois é mostrar para as pessoas que estão me conhecendo. Ou que estão me conhecendo agora. Ou que estão me conhecendo há pouco tempo. Que eu tenho um pouco de... Pô, esse cara sabe alguma coisa, bicho. Ele é meio doidinho. Fala umas coisas diferentes. Mas ele sabe o que está falando. Está entendendo? Então, assim. As pessoas precisam saber que você tem conteúdo. Que o seu negócio tem conteúdo. Que na agenda digital tem conteúdo. Quando as pessoas começam a entender que você tem conteúdo. Elas começam a vir para perto de você. O Whindersson Nunes. Todo mundo aqui acredita que conheça o Whindersson Nunes. Não necessariamente você tem que ser fã dele ou não. Gostar do que ele faz ou não. Mas ele simplesmente é o maior youtuber do Brasil. Como o maior youtuber do Brasil. Alguém falou para ele. Falou, Whindersson, vamos lançar um infoproduto? Ele foi. Fez um produto. O Whindersson não precisou fazer nada mais em termos de audiência. Então, a coisa um que é audiência. Vamos colocar aqui um. O um que é audiência. Pô. O cara, ele simplesmente é o youtuber número um do Brasil. Então, ele já tem audiência. Ele não tem que se preocupar com lista. Com ferramenta de automação de e-mail. Ele não tem que se preocupar com nada. Porque ele já tem a audiência dele. A lista dele está no YouTube. Ponto. Ponto final. A única coisa que ele tinha que se preocupar era com o quê? Criar uma oferta extremamente irresistível. Baseado nessa audiência que ele tem. Opa. Vamos lá. Vamos colocar um PS aqui. Uma oferta extremamente irresistível. Baseado nessa oferta. Opa. Uma oferta extremamente irresistível. Baseado nessa audiência que ele tem. Pessoal, o que isso aqui significa? Significa que esse curso para educar cantos, eu sou essa persona. Agora, quando eu estou disposto a investir? Essa oferta tem que ser extremamente irresistível pensando em quem eu sou. Pensando nos meus gostos. Pensando no prejuízo que eu tenho com o meu cachorro. As vantagens que eu vou ter por comprar esse treinamento e tudo mais. Então, não adianta querer me cobrar dois mil ou mil reais para resolver essa solução, que de repente vai ser caro para a persona. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. Então, o que a gente precisa de novo? Recursos necessários para fazer um lançamento. É basicamente essas duas coisas. Vão te falar um monte de coisa na internet. Um monte de asneira e de blá, blá, blá. Só para dizer que tem um método melhor, isso, aquilo, não sei o que lá. Não precisa nada disso. Tem um dos lançamentos que está sendo mais eficiente agora. Só nós já fizemos aí quase... Digamos que a gente já chegou próximo de um milhão de reais. Digamos que a gente já chegou próximo de um milhão de reais com esse método. Utilizando simplesmente o WhatsApp. É um método do Tales. É um amigo meu. E usa só grupo no WhatsApp. Certo? É somente grupo no WhatsApp. E a gente, no ano passado até agora, a gente teve um faturamento incrível só usando essa metodologia. Que não envolve vídeos. Que não envolve, por exemplo, o e-mail. Envolve você conseguir pegar a pessoa do e-mail. Conseguir pegar a pessoa do chatbot. Conseguir pegar a pessoa de qualquer lugar. E levar para um grupo do WhatsApp. E lá acontece toda uma dinâmica. Onde você consegue gerar uma escassez tremenda. Claro que eu coloquei aqui. Tem que ter muita escassez, tá? Então, esse gatilho mental aqui, ele é super necessário. Mas aí você tem a escassez de sete dias. A escassez de sete dias. A escassez de um dia. A escassez de número de vagas. Cinquenta vagas. Trinta vagas. A escassez, ela é necessária para você fazer um lançamento de sucesso. Não tem como. Tem que ter muita escassez. Porque o maior problema das pessoas. E aqui que está a grande sacada do lançamento. Eu ia falar mais para frente um pouco. Mas, como eu já entrei no assunto. A grande sacada do lançamento. É fazer as pessoas tomarem a decisão rápido. Você faz a pessoa tomar a decisão mais rápido. Com essa oferta extremamente resistível. E com muita, mas muita, muita escassez. Então, você entra de prova social. Pessoas falando que o seu produto é bom. Que o seu serviço é bom. Que o seu imóvel é bom. Que isso vale a pena e tudo mais. Você tem prova social. Você tem uma oferta extremamente resistível. Com muita escassez. E aí, essa audiência que está encaixada. Essa persona da sua audiência está encaixada nessa oferta. Aí, você consegue atingir. Cadê a persona? Aqui. Essa persona está encaixada na audiência. E aí, você consegue atingir esse objetivo seu. Certo? Então, basicamente, essa é a estrutura. Esses são os recursos necessários para você fazer um lançamento. Ah, Rafael. Então, não precisa de vídeo? Não precisa de vídeo. Ah, então, não precisa de e-mail? Não necessariamente. Olha só. Em vez de uma ferramenta de e-mail, eu estou te falando que não necessariamente precisa. Não necessariamente. Se você está começando do zero, eu te aconselho muito. Eu te aconselho muito. Trazer essa audiência do Facebook, do chatbot para o e-mail. A vantagem é muito grande quando você coloca o e-mail no meio do jogo. Quando você está começando e não tem essa audiência ainda. Ou você tem alguma coisa no Instagram. Você traz para o e-mail. Porque ali é uma base sua de acesso direto à pessoa. Sem intermediador. O Facebook, ele é muito complicado. Ele muda as regras o tempo todo. O Instagram é dele. Daqui a pouco está mexendo também. O WhatsApp é tudo dele. E eles são complicados. Eu sinto o Google muito mais... O Google AdWords, o YouTube. São ferramentas mais seguras de você investir. As ferramentas do Facebook, eles mexem muito. As regras são deles. Eles não estão muito preocupados com a gente que é consumidor. Simplesmente, eles mudam as regras do algoritmo lá. Definem que agora funciona assim. E a gente fica à mercê das decisões que eles tomam. Como decisões que fazem mais diferença para o negócio deles. E quando você consegue tirar essa audiência do Facebook, do Insta e jogar para o e-mail, aí você tem uma vantagem grande de ter esse intermediador. Porque se esses caras aqui começarem a mexer muito, começarem a mexer muito e de alguma forma te prejudicar, você vai ter essa base de e-mail para ter acesso direto a elas. Então, tem uma vantagem muito grande nesse processo. Mas não necessariamente, como eu disse, você precisa. O que você precisa é uma audiência. Quando a gente fez um lançamento desse portal que eu comentei há dois anos atrás, que o cara tinha 200 mil pessoas no Facebook, a gente não fez absolutamente nada. Não investiu nada em tráfego. Não jogamos nem para a lead. Não fizemos nada. A gente simplesmente pegou... Fizemos uma página falando que ia vir uma grande novidade. Tem que criar uma expectativa, tá? Então, eu vou lembrando mais algumas coisas aqui. Alguns parênteses que vou colocando para vocês. Você tem que gerar uma expectativa de alguns dias. Isso é muito importante. Ajuda para caramba. Então, você cria uma expectativa. Nem que for de dois dias, três dias, quatro dias, falando que está vindo alguma coisa aí. Não sei o que e tal. Então, a gente criou uma expectativa legal na fanpage, falando que estava vindo uma novidade. Ele fez uma live na fanpage. E o que a gente fez? A gente sabia que o público... Como o engajamento para a compra era baixo, tinha um engajamento muito forte com ele, mas um engajamento para a compra, porque ele nunca tinha vendido nada. Não dava para a gente chegar vendendo um produto muito caro. O que a gente fez? A gente criou um produto de recorrência no valor de R$27,00, certo? R$27,00. E nesse valor de R$27,00, a gente chegou direto falando para ele que ele está em um portal, que isso é tipo uma Netflix da emergência, não sei o que lá, tal, tal, tal. A gente fez mil vendas no primeiro mês. Mil vendas no primeiro mês. Então, gerou aí R$27,000. Você fala, pô, R$27,000 é pouco. Não bateu um R$6,00 e sete, tal. Não bateu mesmo de R$6,00 em sete. Agora, esse projeto durou na minha mão seis meses, tá? Então, você coloca R$27,000. R$27,000 vezes seis, com o trabalho de um. R$160,000 foi o faturamento que esse negócio teve em média. Teve até um pouco mais, porque tinha um planinho anual lá. R$160,000 foi o faturamento desse negócio em seis meses, que eu participei do projeto. E simplesmente, uma oferta entregue de uma forma muito simples para um público muito grande. Então, a gente tinha audiência. Eu ajudei ele a criar uma oferta extremamente irresistível. A gente conseguiu esse faturamento aqui em seis meses, com um produto de R$27,00. Então, você tem que participar sempre desse pressuposto. O que você precisa é, recursos necessários são audiência e uma oferta extremamente irresistível. Ah, eu tenho uma oferta. Aí, acontece muito, o pessoal chega aqui na agenda e tal. Muitos clientes, muitas pessoas. O cara chega e fala, meu, meu produto é demais. Meu produto é muito legal. Meu, isso aqui, nossa, isso aqui tem que vender. Isso aqui é muito bom e tal. E, às vezes, é. Muitas vezes, eu vejo e falo, caraca, meu, que ideia boa. Que produto legal. Nossa, isso vai bombar. Ele tem o dois. O dois está pronto, vamos dizer assim. Ele tem um produto show, ele consegue criar uma oferta muito irresistível, mas ele não tem audiência. Ele não tem audiência. Então, não adianta você ter uma oferta irresistível e não ter pessoas para comprar. Então, você tem que construir essa audiência. Trazer as pessoas para perto de você. Engajar, de alguma forma, elas. Mostrar que você é bom. Olha o que eu coloquei aqui. As pessoas precisam saber que você é bom em algo. Que é o start daquilo que você vai ver depois. Então, aqui entra muito aquele negócio que você já está acostumado a ouvir ou se ainda não está. Se você for ouvir pela primeira vez agora, lembra disso que você vai ouvir muito no Market Digital, que é gerar valor. A gente tem que gerar valor para as pessoas. O novo marketing, o novo empreendedor, é um empreendedor que gera valor para as pessoas, gera valor para o mercado. Não dá mais para vender commodity. Tá? Commodity. Commodity. Commodity já era, entendeu? Já era. Vai ficar só para as grandes redes. Não tem como. Se não tiver diferencial, não tem como hoje. Vamos seguir, então. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá massa até aqui. Na verdade, o Mário fatura mais que 10 milhões por ano, Alessandro. Ele fatura mais que isso já. Galera, tá legal até aqui? Estão conseguindo entender? Lúcio tá por aqui, meu irmão. Que show, que show. Muito bom. Lídia tá por aqui. Muito legal. Deixa eu ver quem mais. Quem mais tá por aí? Galera, vocês estão conseguindo entender até aqui? Beleza? Posso tocar o barco? Posso tocar? Posso ir para frente? Posso seguir adiante? Confirma para mim que vocês estão conseguindo. Está tudo beleza. Que eu vou tocar o barco aqui e vou seguir adiante. Não sei se travou. Vou parar de compartilhar minha tela enquanto eu vejo aqui. Não sei se travou esse negócio. Galera? Show. William tá... Ô, William, meu irmão. Muito bom te ver aqui, cara. Muito bom. Show, 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 show. É bem mais. Na verdade, é bem mais que 10 milhões, tá? É bem mais. Mas ainda tá na casa dos 8 dígios, tá? Ele não bateu 9 ainda. Não conheço ninguém que com infoproduto, fora Empiricus, já alcançou 9 dígios. Talvez até tenha, mas eu não conheço. Show. Tá ótimo. Show. Para produto físico funciona? Com certeza, Roger. Funciona. Mas aí você tem que se preparar em outros aspectos, entendeu? Se você for pensar em produto físico, aí você tem que se preparar com logística. Tem vários outros pontos que você tem que se preocupar aí, tá? Então, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Fico. Que bom que vocês estão gostando. Ah, Bruno. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui com vocês para a gente voltar. Beleza. Então, uma vez... Ô, Amandinha. Ô, Amandinha. Muito bom que você tá aqui, hein? Fico feliz. Tá bom. Uma vez que vocês começarem a entender os recursos necessários para fazer um lançamento, tá? Então, até aqui, qual que era o meu objetivo com vocês? Desmistificar isso aqui, tá? Eu queria desmistificar. Desmist... Des... Ai, que palavra difícil. Desmistificar. Desmistificar o lançamento. Ok? Galera, esse é... Se eu puder dizer qual que é o meu maior propósito aqui hoje, é isso. É desmistificar um pouco o marketing digital. Mostrar pra vocês que, meu, não é um bicho de sete cabeças. Às vezes parece. O cara fala que você tem que produzir dez vídeos, vinte vídeos. Tem que postar todo dia no Instagram. Tem que postar todo dia no YouTube. Tem que fazer uma postagem a cada três dias no blog. Tem que fazer... Meu, você é doida. Não precisa. Até porque se você for tentar fazer tudo, você não consegue. Foca em pensar em como gerar audiência em um canal primeiro. Um canal. Então, escolha. Eu vou bombar o Facebook. Eu sou bom. Eu gosto ali do Facebook. O Facebook é o que me conecta mais. Show. Pega o Facebook e manda bala. Não, eu gosto do Instagram. Pega o Instagram e manda bala. Eu gosto do Twitter. Eu tava numa... Eu tava no Mastermind esses tempos em São Paulo. E o pessoal começou a falar do Twitter. Eu falei, meu Deus, o Twitter é muito massa. É muito legal. Alguns amigos meus. O Ricardo Silva Voz, o Arthur. Eles foram fazer uma visita no Twitter. E o pessoal do Twitter começou a trabalhar na mente deles. As vantagens que o Twitter tem. Não sei o quê. Eles ficaram loucos. Eles ficaram loucos de entender as vantagens. Mas dá pra fazer um lançamento só com audiência no Twitter. Inclusive, isso seria muito legal. Agora, eu não sei mexer com o Twitter. Então, não vou apostar minhas fichas lá numa coisa que eu não sei. Agora, se você sabe mexer com o Twitter. Se você é bom no Twitter. Manda bala. Gera sua audiência ali. Gera sua autoridade ali. LinkedIn, a mesma regra. E assim, sucessivamente. Então, entenda isso. Você precisa de pessoas. E você precisa de uma oferta. Tem algumas sacadinhas. Algumas técnicas de pixel. De marcar essa pessoa. De remarketing. Que é legal você jogar essas pessoas pro intermediário. Que é o e-mail. E uma página também. Por que uma página? Porque numa página você consegue colocar pixel do Facebook. Do Instagram. Do AdWords. Do YouTube. Pra perseguir essa pessoa depois. Gente, remarketing. Ó. Sacadas bônus, hein? Remarketing contribui muito. Remarketing. Assim, eu que diria que hoje. As nossas vendas que não passam por remarketing. Devem representar aí 25%. 75% das nossas vendas. Elas passam por remarketing. No mínimo 75%. Eu diria que talvez até mais. Mas no mínimo. A cada quatro vendas nossas. Três passam por remarketing. Então, imagine aqui. Se a gente não fizesse remarketing. A gente estaria perdendo. Três quartos das nossas vendas. Não tem como. Remarketing ajuda demais. Porque você persegue o cara. Você fica em cima dele. Eu diria que todo mundo aqui já sabe o que é remarketing. Mas pra quem. Caso tem alguém que não saiba. Remarketing é você. É você taguear essa pessoa. É. Através. Você joga essa pessoa pra uma página. Nessa página tem um pixel. Esse pixel. O Facebook entende quem é essa pessoa que tá lá. Ou mesmo o YouTube. E aí. Quando essa pessoa tá navegando depois no Facebook ou no YouTube. Ela começa a receber mais anúncios. Falando sobre esse processo e tudo mais. Então, o remarketing é essencial. Então, essa é uma coisa que é importante você ter uma página por isso. Pra você poder taguear esse cara depois. O Facebook tem algumas coisas que ajudam. Taguear nele mesmo. O Instagram também. O próprio YouTube. Você fazer um próprio remarketing. Por quem passou nele. Mas você fica muito limitado. Quando você joga o cara pra uma página. E aí você tagueia ele bonitinho. Você joga pra uma oferta. Uma landing page bem bonita. Falando mais sobre oferta. Isso contribui bastante. E isso eu tô falando no processo de conteúdo ainda. No processo de oferta irresistível. Aqui, quando você fala no processo de oferta irresistível. Você ter uma landing page de vendas. Aqui é extremamente essencial. Tem que ter, tá? Então, assim. Não tem como. Você pensar em ter uma oferta extremamente irresistível. Sem ter uma landing page. De vendas extremamente top. Assim, uma landing page. E não necessariamente eu tô falando de um design top. Mas uma copy top. Então, a gente teve uma live na semana passada aqui. Que foi com a Albertone. Uma copy bruta. E a gente falou muito sobre copywriter. Então, depois você dá uma olhada aqui no meu canal. Vê essa live. Que a gente falou muito, muito, muito sobre copy lá. Acho que foi semana passada que eu fiz. Tem muito conteúdo de valor lá. Então, depois você assiste. Porque essa é a base pra você fazer uma landing page de vendas. Com uma copy bacana. Show? Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar agora de investimento pra você fazer um lançamento. Isso aqui eu acho que é um ponto essencial. Porque isso aqui tem muito mistério em cima disso. Ah, quanto que eu gasto pra fazer um lançamento e tudo mais. O seu gasto vai variar de acordo com o tamanho da sua audiência. Ou da audiência que você tem que construir. Então, basicamente esse é o jogo. Se você não tem audiência, qual que é a forma mais rápida de construir audiência? Geração de leads. Não tem, pessoal. Não tem. Você se posicionar no Facebook, no YouTube, no AdWords. Desculpa, no Instagram. Ou em qualquer outro canal. Demora muito mais, tá? Pra você conseguir que o algoritmo entregue mais você. Pra você conseguir que aquilo funcione melhor pra você. Dá muito mais trabalho. Demora, leva muito mais tempo. O jeito mais rápido é geração de leads através de tráfego pago. Ok? Então, isso aqui... Vamos lá. Isso aqui é o caminho rápido. Esse é o caminho rápido e o caminho usado por 90% dos lançamentos. Ok? E usado por 90% dos lançamentos. Basicamente, isso aqui é o que todo mundo faz, tá? Gera lead e esses leads são e-mails, né? Gera leads de e-mails. Então, todo mundo hoje vai só gerar lead se o cara não te conhece, nunca ouviu falar, entregar uma recompensa. Então, você cria um processo básico, lead, página de recompensa, entrega um e-book, entrega um vídeo, entrega um conteúdo, gera valor. Tudo isso que a gente tá falando, conteúdo, valor, tudo mais. Tá? Mas você só fazer isso aqui de uma forma muito frio, sem ter outros conteúdos, isso aqui vai saturando. Então, por isso que o Mário vem com essa ideia de muito conteúdo, todo mundo começa a gerar um monte de conteúdo, eu tô gerando conteúdo, porque você precisa de mais coisas pra palpar que você tem conteúdo. Pra palpar isso aqui, ó, que a gente colocou. Pra palpar o seu valor. Beleza. Então tá, então, partindo do princípio que a maneira mais simples pra você construir uma audiência é através de geração de leads de e-mails, tá, pego pago, é usado por 90%, e aí você vai ter algum tipo de recompensa, ou vai mandar pros seus canais, pros seus conteúdos, ou vai fazer live. Live é muito, muito bom hoje, eu tô fazendo live aqui com vocês, é muito, muito forte, ajuda muito, tá, isso propaga demais. Então, live contribui bastante. Então, ou você vai fazer alguma dessas formas, mas tudo tá plugado no lead, nesse carinha aí, que é o e-mail. Aí eu vejo muita gente querendo pegar atalho, pessoal. Vejo muita gente querendo pegar atalho, tá? Então, nossa, hoje, tô entregando tudo pra vocês, hein? Vejo muita gente querendo pegar atalho. Que atalho é esse, Rafael? Comprar lista no Mercado Livre. Comprar lista, vou colocar numa linha abaixo, porque tem alguns atalhos aqui que eu sei. Comprar lista no Mercado Livre. Vou colocar outro atalho aqui. Extrair leads de grupos e fanpages do Facebook. Mesmo que o grupo for segmentado. Comprar lista no ML. Extrair leads de grupo e fanpage. Usar a lista antiga da empresa, por exemplo. Já vi muita gente falando, usar a lista antiga da empresa. Ah, porque eu tenho uma lista aqui de 30 mil clientes. Ou 30 mil ex-clientes. Ou 10 mil. Ou X. Tudo isso aqui não vale nada. Não vale nada, tá? Esses atalhos aqui não funcionam. Isso aqui é spam. Não adianta. Ah, mesmo que seja uma lista de clientes antiga, o que acontece? Se você nunca mandou um e-mail pra esse povo. O primeiro e-mail que você vai mandar, ele não vai perceber que é você. Não vai entender que é você. E mesmo que ele entenda, ele tá entendendo que é spam. Porque ele nunca permitiu que você mandasse um e-mail pra ele. Então, qualquer forma de você tentar pegar esses atalhos não vai funcionar pro seu lançamento, tá? Então, nem tente fazer isso aqui. E aí você pergunta assim, Rafael, como é que você tem tanta certeza disso? Porque eu já testei tudo isso aqui, tá, pessoal? Todo tipo de atalho que existe, eu já tentei pegar. Eu sempre tento e sempre vou continuar testando. Porque eu tenho que saber o que funciona e o que não funciona pra mim poder falar adequadamente pros meus clientes. Então, eu tenho que testar e eu testo. Meu, o cara fala assim, ó, compra a lista no Mercado Livre que funciona. Eu vou lá, compro uma listinha de mil, testo, não funciona. Ah, extrai leads, não funciona. Usar a lista de empresa, não funciona. E assim sucessivamente. Tem muita gente agora fazendo isso aqui, ó. Extrai lista, extrai leads do Facebook pra mandar no WhatsApp. Cara, isso aqui é muito delicado. É muito delicado. Até funciona, mas é muito lento. É muito, tem que ser muito devagarinho, muito aos pouquinhos. Porque você tá mandando spam pra pessoa e vai te bloquear. Então, não funciona. Beleza. Então, marquei alguns detalhes aqui, mas agora vamos pra conta que é o principal, tá? Então tá. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Você quer gerar, você precisa de audiência, certo? Você precisa de leads pra você poder fazer o seu lançamento e alcançar aí os 100 mil reais que é o que você tá sonhando em buscar, certo? Então, vamos colocar que a nossa meta é 100 mil. Pode ser que você tá começando com uma meta menor, 20 mil, 30 mil. Mas vamos colocar o 100 pra ficar fácil aqui a gente fazer o nosso caso. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar o curso... Vamos pegar um curso... Coloca alguns exemplos de curso de vocês aí pra mim, que seja na faixa de mil reais pra facilitar o exemplo. Fazendo uma gentileza. Então, assim, você vai fazer um lançamento... Até eu já quero responder uma pergunta. O cara perguntou... Ou a pessoa perguntou. Pra vender um imóvel, vale fazer um lançamento? Eu acredito que não vale fazer um lançamento pra venda de um único imóvel. Vale você gerar conteúdo, vale você trazer as pessoas pra perto, vale fazer uma live pra apresentar, mas aí não vale a pena você usar todos os componentes de um lançamento pra venda de um único imóvel. Tem uma escassez absurda, mas você só precisa de uma live pra vender. Então, pega ali... Gera 100 leads, mais ou menos nesse processo aqui que eu vou comentar. Gera 100 leads. Faz uma live, apresenta isso. Tem grande chance de você vender. Se estiver bem segmentadinho, se você já apresentar o valor ali antes e tal, tem grande chance de você vender sim. Certo? Vamos lá. Um produto de vocês, pra já servir como exemplo. Como criar a escassez com produto perpétuo. Rafa tá na pegada de jornalista de RV. Camisa e short. Pô, deu pra ver que eu tô de shorts aqui hoje? Caraca! Pessoal, manda um produto aí pra mim ver. De vocês. Eu vi que o cara colocou aqui, ó, coach, o Alessandro. Colocou coach com o Jerônimo. Mas eu queria um produto que fosse de vocês. Pra mim já usar como exemplo um produto de vocês mesmo. Por gentileza. Show! Tô vendo que tem 120 pessoas aqui. Muito bom, galera. Muito bom. Obrigado, tá? Espero que vocês sejam curtindo. Tô tentando entregar o meu melhor aqui pra vocês. E compartilha esse negócio aí que ajuda também. Ah, um legal aqui, ó. Inglês pra engenharia. Tá? Legal. Inglês pra engenheiro. Show! Vamos lá. Vamos dizer que esse curso de inglês pra engenheiro custe mil reais. Certo? Mil reais. Ok. Então, quantas vendas eu preciso fazer de mil? Quantas vendas eu preciso fazer pra mim conseguir alcançar a minha meta que é de 100 mil reais? Eu preciso fazer 100 vendas. Certo? Então, eu preciso de 100 clientes. Ok? Eu vou dar alguns números aqui pra vocês, tá? Num lançamento, ó. As pessoas que eu ouvi que teve maior conversão até hoje, maior conversão até hoje é 5, 6%. Teve muita conversão. Lá no final do processo. Ok? Lá no final. Eu já ouvi falar. Mas são listas pequenas. São processos pequenos. Quando você escala... Vou colocar aqui. O cenário mais otimista que eu já vi corre em 5%. O cara tem uma lista ali de 30 pessoas. E aí ele levou 30 pessoas pra uma live. E o produto tá irresistível mesmo. E todo mundo tá muito pronto pra compra. Ele pode ter uma conversão maior. De repente 10 pessoas compram, 20 pessoas compram, ele tem uma conversão muito maior. Mas quando você escala, o cenário mais otimista que eu já vi é 5%. Mais, 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 mais otimista. Um cenário mais realista é 1%. Corre entre 0,5% e 1%. É muito difícil 0,5% e 1%. É muito raro você conseguir mais que isso aqui. Muito, muito raro, tá? É cenário normal, vamos colocar assim. Esse é o cenário de quase todo mundo quando as coisas dão certo. Quando as coisas dão erradas, eu mesmo já tive conversão inferior a isso. A minha conversão média nesse tipo de lançamento, ela corre em 1% a 2%. Eu até consigo um pouco mais do que 1%. Mas o cenário normal é de 0,5% a 1%. Beleza. Estabelecido que o nosso cenário é de 1%, vamos colocar 1% que é pra facilitar a conta. Ok? Então se o nosso cenário é de 1%, vamos ver se eu vou conseguir fazer essa conta aqui. Vamos lá. Esse. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, caramba. Esse aqui. Vezes esse aqui. Tá, vou fazer de cabeça aqui porque não tá saindo aqui na fórmula, não tô conseguindo não. Vamos lá. 1%, se eu preciso de 100 vendas 1%, nós estamos falando aqui de 10 mil leads, certo? Poxa vida, passei vergonha agora, hein? Estamos falando de 10 mil leads, tá? Então se você precisa de 100 vendas, 10% seria 1 mil leads. 1%, nós estamos falando de 10 mil leads, tá? Então o que você precisa é 10 mil leads pra você fazer essas 100 vendas, tendo 1% de conversão. Se a gente colocar 0,5% de conversão, então a gente já tá falando de você precisa de 20 mil leads. Ok? Então, 1% de conversão, 10 mil leads. 0,5% de conversão, 20 mil leads. Se a gente colocar que você teve uma conversão altíssima, que o seu produto, ele tem uma oferta extremamente resistível, extremamente resistível, que ele é muito bom, ele resolve um problema. E não é só isso, tá? Não é só oferta extremamente resistível, é um estudo muito detalhado de quem é a sua persona. A gente tem uma ferramenta legalzinha de persona, tem outras que você encontra na internet. Então, tem que entender muito bem quem é esse cara. Tem que entender quem é esse cara, pessoal. Isso aqui é a base, é a base do jogo, tá? Não tem jeito. Eu vejo muita gente falando sobre isso, muita gente tem noção sobre isso, mas as pessoas não dão o valor necessário pra essa informação. Ela sabe que tem que fazer a persona, mas ela fica 5 minutinhos ali pensando e tal. Quando você vende pra internet, você vende pra muitas pessoas, mas você não vende pro Brasil inteiro. Você vende pra várias pessoas que tem o mesmo padrão. O mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de gosto, o mesmo padrão de hábito, o mesmo padrão de interesse, o mesmo padrão financeiro. Essas pessoas têm um padrão específico. Então, até um produto de varejo, igual a um produto da Empiricus, por exemplo, eles têm que tentar pensar quem é essa persona, mesmo que essa persona seja muito aberta, muito abrangente, mesmo que ela possa ter uma variação ali em várias classes sociais e tudo mais, ainda assim você tem que fazer uma análise muito detalhada. Agora, detalhe o seguinte, você pensar num produto mais aberto é muito mais difícil. Então, se você ataca nicho, se você ataca nicho, é muito mais fácil de você olhar pra essa persona. É muito mais fácil. Por exemplo, um imóvel com uma comissão de 75 mil é um nicho muito específico. Um curso de inglês para engenheiros é muito específico. Então, fazendo um estudo detalhado, quem é esse engenheiro, o que ele gosta, qual é a classe social dele, por que ele tem que comprar esse treinamento, o que vai agregar esse treinamento pra ele, quais são as vantagens. Olha pra vocês terem uma ideia, pessoal. Eu vou lançar um curso em breve, um curso pra PME. O que eu fiz? Eu fui fazer pesquisa de campo, peguei duas pessoas do meu time pra fazer pesquisa, pra ir direto na empresa, nas empresas que eu acredito que são potenciais compradores. Eles foram lá, defini algumas perguntas, elas duas foram lá, fazer perguntas. Eu já fui fazer isso direto, sempre tô fazendo pesquisa com os meus clientes, pesquisa com prospectos e tudo mais. Você tem que saber quem é esse cara, o que ele gosta. Quando você recebe essa informação, isso faz toda a diferença. Então tá, vamos voltar aqui. Se você tem 0,5% de conversão, 20 mil leads. Se você tem 1% de conversão, 10 mil leads. Se você tem 2% de conversão, 5 mil leads. Vamos trabalhar com cenários de 10 mil leads, ok? Então aqui começa a facilitar a nossa matemática. Você tem 10 mil leads, certo? E aqui, esses 10 mil leads, você tem que ter uma ferramenta legal, que entrega bem os e-mails. Você tem que gerar um conteúdo de extremo valor. Ó, vamos lá. Ferramenta... Olha esses pontos importantes. Ferramenta que entrega os e-mails. Porque você não pode perder esses caras de vista. Se você perder esses caras de vista, ferrou. Vai distorcer tudo. Então você tem que ter uma ferramenta legal que entrega os e-mails. Tá? Aqui. Uma ferramenta bacana que entrega os e-mails. Você tem que ter uma página tagueada. Uma página tagueada para fazer remarketing. Tá? Uma página tagueada para fazer remarketing. Uma ferramenta que entrega os e-mails. Uma página tagueada para fazer remarketing. Essas duas coisas são fundamentais para o que vem pela frente ali que a gente vai conversar. Então tem que ter essas duas coisas. Então se você estiver seguindo por esse fluxo aqui, esse que é o fluxo tradicional para fazer um lançamento, tem que ter essas duas coisas pelo menos aí feitas. Beleza? Tá. Vamos lá. Vamos trabalhar com esse cenário então. Então você tem 10 mil leads para você fazer sem venda. Você não pode perder esse cara de vista. Então você tem que estar sempre entregando o e-mail. Ah tá. Outra coisa. Conteúdo de extremo valor. Conteúdo de extremo valor. Então tem que ter um conteúdo de extremo valor. Ferramenta que entrega os e-mails. Página tagueada para fazer o remarketing. Então você tem essas três coisas. Show de bola. Tá tudo feitinho, bonitinho ali. Você está conseguindo chegar até os casos. Essas pessoas vão passando pelo seu processo. Então no conteúdo 1, as 10 mil pessoas viram. No conteúdo 2, você já tem metade das pessoas desconectou da sua mensagem. No conteúdo 3, chegou 2.500 pessoas. No conteúdo 3. Conteúdo 3. No conteúdo 4, você já perdeu de novo metade. Isso aqui é normal, tá? Estou sendo otimista ainda. Você já perdeu um pouco mais de audiência. E no conteúdo 5, aqui você vai vender, você consegue sem vender. No final, você acabou tendo 10% de conversão de quem chegou no final do processo. Mas lá no topo dá 1%. Então 1% aqui, 2% aqui, 4,5% aqui e 10% desse final que chega. Então, mais ou menos, isso aqui é o fluxo que vai acontecer. Show. Com todas essas contas em mão, a gente consegue calcular qual é o investimento. Qual é o investimento que você vai ter que fazer? 10 mil leads. Tá? Então, o investimento maior que você vai ter que fazer é o investimento para conseguir esses 10 mil leads. Vamos descer aqui embaixo. Investimentos. Então, você tem o investimento. Conseguir 10 mil leads. Tá? 10 mil leads. Você vai ter que investir um pouco em remarketing. E aí, você vai ter que investir em ferramentas. Ferramentas. Ou você vai editar o vídeo. Você vai ter que, se você tiver vídeo, você vai ter que investir em edição de vídeo. Então, vamos colocar aqui que você invista aqui 2.500 reais em ferramenta. Aí, você vai investir aqui em vídeo ou outras produções. Você vai investir aí mais uns 2,5 reais. Tá? Vamos colocar aqui. Em remarketing. Vamos lá. Em remarketing, você vai investir ali. Vamos colocar 5% da campanha. Vamos calcular aqui, então, quanto que é investimento em leads. Tá? Vamos lá. Se você for gerar esses leads pelo Facebook, que é o jeito mais fácil de gerar, o jeito mais rápido, pelo AdWords, dá mais trabalho, você acaba pagando mais caro. Não é qualquer um que sabe trabalhar em volume no AdWords. No Facebook, é mais fácil você gerar 10 mil leads. Em quanto tempo, Rafael? Aqui, você consegue gerar em 30, 60 dias. Tá? Então, em 30, 60 dias, você consegue gerar essa quantidade de leads. Desde que você esteja mandando para o conteúdo, desde que o conteúdo seja bom. Então, tem algum se. Se o conteúdo for bom e tudo mais, tá? Não vou entrar em detalhes para a gente não tomar tanto tempo. Mas vamos lá. Se o conteúdo for bom, se você conseguir entregar com valor, você consegue gerar em 30, 60 dias. Beleza. Vamos lá. São 10 mil leads, ok? Hoje, no Facebook, dependendo do tamanho do seu mercado, dependendo da segmentação, dependendo do trabalho que você fizer, você vai pagar em médio aí, 1 a 2 reais o lead. Se você fizer um trabalho, um lead para conteúdo, se você... Tem vários CIS, pessoal. Por isso que não é fácil isso aqui, tá? Esse é o... Por isso a dificuldade. Porque tem vários CIS. Você tem que começar investindo um pouquinho, você vai aumentando, vai aumentando até você conseguir chegar no valor. Eu vou passar um método que eu uso aqui para vocês agora nesse sentido. Mas vamos lá. Vamos colocar que você conseguiu ali um lead bom a 1,50. Tá? 1,50. Então, aqui você investiu 15 pau. Aí você vai investir em remarca que vai dar, então, mais ou menos 1.500. Tá? Você investiu em ferramentas 2,5, edição de vídeo 2,5. Beleza. Então, só... Aí você vai ter a plataforma. Se você usar a plataforma Eduz, que é uma que eu gosto bastante, por 100 mil você vai ter mais 5 mil que vai ficar lá. Então, 5 mil de cara já ficou lá na Eduz. Até aqui a gente tem, vamos ver... Até aqui... Quase 30 mil reais. Vamos arredondar isso aqui para 30 mil. Então, até aqui 30 mil. Sendo otimista, tá? 1,50 do lead médio está sendo otimista. Se a gente for um pouquinho mais realista... Chegou ano de 30 mil. Vamos deixar aqui, então, 1,90. Eu quero que dê 30 mil. Beleza. 30 mil reais foi o valor que você investiu. Show. Até esse momento você tem 30 mil. Se a gente tirar a plataforma... Olha só. Aqui começa o ponto de preocupação, tá? A plataforma é um investimento que você faz depois que você faturou. Todo o restante você tem que fazer antes. Ó. Para você fatorar 100 mil, você tem que investir 25 mil antes. Isso aqui ninguém fala. Isso aqui ninguém sabe. Antes, você tem que investir isso. Quando você investiu mais 5 mil aí que ficou na Eduz, se for o Hotmart vai ficar 10 mil aqui. Ou a monetiza. Ficou 10 mil reais. Se for a Eduz ficou 5. Vamos colocar a Eduz. Ficou 5 mil. Então, até aqui você tem 30 mil de gasto. Ok. Agora você vai ter que pagar imposto também. Certo? O que eu aconselho? O que você pode fazer? Então, você começou agora. Você vai fazer o seu primeiro lançamento. O que você faz para você não pagar tanto imposto nesse primeiro momento? Se você não precisar desse dinheiro tão desesperadamente, não saca. Não joga esse dinheiro todo para a sua conta de uma vez. Joga fracionado. Em vez de você jogar os 100 mil para a sua conta de uma vez, que vai te arrebentar inteiro, joga 30. Joga 33. Por exemplo, o cara perguntou a questão tributária. Joga 33, 35 mil, entendeu? Então, você tem um faturamento aqui previsto de 3 meses e 30 e poucos mil reais. Você vai pagar bem menos imposto. Se você joga 100... Mas eu estou imaginando uma empresa no simples. Porque microempreendedor individual já rodou aqui. MEI já não dá, tá? Então, você pensou nessa escala aqui de 100 mil, um lançamento que seja, já não dá MEI. Porque MEI é até 80 mil por ano. Então, aqui você já ultrapassou. Você já está na ilegalidade, que não é recomendado. Então, supondo que a sua empresa é MEI, como é que fica o imposto? 33 mil, você vai estar pagando 10, 9, 10%. Se chegar a 100 mil, já vai para 17%. Então, supondo que você queira sacar o dinheiro todo de uma vez, é mais de 7 mil de imposto. Se você sacar fracionado, fracionadinho, você vai pagar 9, 10% de imposto. Então, esse cai de 17, cai para 10 mil. Esses 10 mil, você está na legalidade. Então, imposto. Ok. Ó. Isso aí. Tá. 40 mil reais. Então, o custo para você fazer o seu lançamento de 100 mil é 40. Entendeu? Considerando que você acertou a campanha aqui no Facebook, para conseguir um lead de 1,90. Se esse lead aqui já mudar para 2,90, eu tenho um amigo que tem lead, paga 6 reais no lead. 5 reais no lead, tem que acertar. O maior negócio está nesse lead aqui, nesse custo por lead. Quanto que eu estou pagando nesse CPL e se esse lead é qualificado. Porque também não adianta você gerar um lead muito barato, mas um lead ruim. Então, esse lead tem que ser o mais qualificado possível. O que vai qualificar esse lead? A segmentação que você vai usar no Facebook e a copy que você está usando para trazer ele. Então, não adianta você trazer o cara falando que você vai vender um negócio milagroso para todo mundo se cadastrar. Chega no final, não é. Ou falando que não fala preço, não fala nada. No final, você trouxe um público muito desqualificado que não vai comprar o seu produto. Então, aqui está a chave para você ter lucro ou prejuízo em um lançamento. E tem muita gente que realmente tem prejuízo. Mas você pode ver que há uma média de 1,90 o lead. Está uma média boa para um lead de conteúdo. Está uma média boa. A gente já chegou a gerar lead até 60 centavos, 50 centavos para a lead de conteúdo. Tem até uma técnica que a gente usa que é bem legal, que é o Face Leads. Ajuda bastante você a gerar lead barato. Depois você dá uma pesquisada sobre isso. A gente também tem algumas coisas que ajudam nesse processo. Você pode ver que aqui, 19 mil com um e-mail de remarketing, dois e-mails de ferramenta, com mais dois e-mails de alguma edição de vídeo que você faça, algum processinho aí, ou alguma pessoa para te ajudar nisso. Mais a plataforma de pagamento, mais os impostos, ficou 40 mil. Ou seja, de 100 mil, você tem um lucro aqui ainda de... Você ainda tem um lucro de 60 mil reais. Vai dar praticamente 60 mil. Agora, aqui eu estou considerando só custos não previstos por você ou só custos estruturais do projeto em si. Agora, tem o seu time. Talvez você não consiga fazer isso aqui sozinho, talvez consiga, mas tem o seu time, tem a sua estrutura, você vai fazer a sua casa, você vai alugar estúdio, você tem empresa, você tem aluguel, enfim. Como é que funciona todas essas outras partes, entendeu? Então, daqui tudo tem que sair todos esses outros custos. Então, se você gastou 40 mil para fazer 100 sobre os 60, beleza. Você fala, pô, cara, que dinheirão. Em sete dias eu ganhei 60. E aí a gente entra no terceiro tópico, que é a verdade sobre o lançamento. Primeira verdade, tá? Primeira verdade sobre o lançamento. Vamos lá. Vamos só dar uma revisadinha no que a gente falou aqui. Então, ó. Para você faturar 100 mil, tendo uma conversão média de 1%, que é uma média que se gera, são 10 mil leads, tá? Que é uma média que se gera com conteúdo de extremo valor, com ferramenta que entrega o e-mail, com pagininha tagueada para remarking, fazendo remarking, gerando conteúdo, entregando conteúdo para esses caras, tudo mais, bonitinho, fazendo live, se dispondo a responder o que as pessoas falam, interagindo com o que elas falam, trabalhando para caramba, não comprando lista, não extraindo lista de Facebook, tudo mais. Você, com 40 mil de investimento, dá para fazer um lançamento de 100 mil. Dá para fazer com isso aqui, pessoal. Dá, tá? Está bem legal, está bem conservador. Dá para fazer até com menos, mas aqui tem margem para erro, tem folguinha. Então, eu estou sendo aqui mediano. Eu já vi gente, sim, fazer com 90 mil. Quando as pessoas falam, cara, gastou 90 mil para fazer um lançamento, não é mentira. Eu já vi gente fazer com 120 mil e já vi gente fazer com menos que 40 mil. 40 mil é bem possível você fazer, sim, esse lançamento. Agora, vamos para a verdade mais verdadeira de todas? Vamos para as verdades mais verdadeiras de todas? A primeira verdade não é sete dias, tá? Isso, essa é a maior balela de todas, certo? Está por fora esse raciocínio. Nós estamos falando aqui de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 60 dias. Como que vai ser em sete dias se você tem que construir audiência, você tem que engajar audiência, você tem que gerar valor para essa audiência, você tem que esquentar essa audiência, então, no mínimo, 60 dias aqui. No mínimo, 60 dias. Agora, pode ser que seja em sete dias? Não, sete dias é impossível, mas pode ser que seja em quinze. Quando que pode ser em quinze? Se você está esquentando a sua audiência o ano inteiro, esquentando a sua audiência o ano inteiro, audiência, o ano todo, se você gera muito conteúdo, se você já tem uma audiência pronta, se você já tem uma audiência pronta para compra, aí você encurta esse tempo. Aí você encurta esse tempo. Aí esse tempo cai de 60 dias, aí você encurta esse tempo, ele cai de 60 dias para 15 dias. Mesmo assim, não é sete dias. Então, o faturamento em si, o dinheiro, ele cai durante os sete dias. Mas o processo de trabalho, ele é de 60, eu vou até colocar aqui, de 60 a 90 dias. Então, esse é o primeiro mito que tem que ser quebrado. Essa é a primeira verdade que tem que ser dita. Não é sete dias. Ele leva 60 a 90 dias. Tem mais um ponto. Aí, beleza, você levou 15 dias para fazer o lançamento, para gerar esse faturamento. E a entrega? Esse é o segundo ponto. A entrega não está considerada nisso? Você vendeu em sete, mas depois você não vai ter que entregar esse produto? Como é que funciona essa entrega? Você não vai ter que produzir os conteúdos? Produzir o conteúdo? Ah, tá. Você vendeu um produto que é físico. Ok. Mesmo assim, você tem um processo de logística, você tem que entregar isso, você tem que ver se tudo vai correr bem. Imagina que você vendeu 100 produtos, você tem que... Meu, você vai ter que correr, vai ter que dar pulo, vai ter que ver se deu tudo certo, vai ter que gerar algum valor para esse cliente, tudo mais. produto físico, hoje, uma forma muito legal de você fazer, é você embutir com bônus, para criar uma oferta muito irresistível, colocar bônus no meio, incrementar aquilo, alguns diferenciais competitivos, que vão tornar o seu produto único, um P.U.V., que a gente faz, que é uma proposta única de valor. Então, isso aqui é muito legal. Está até bacana depois vocês dão uma pesquisada sobre isso, porque é bem interessante. Você tem que pensar em como você gera um valor diferente. Você falar, meu produto é único nisso, é único naquilo e tudo mais. Beleza. Então, você vai produzir um conteúdo, você vai produzir o conteúdo em quantos dias? Vou tirar isso aqui daqui, vou colocar aqui em recursos necessários, vou colocar aqui, tá. Beleza. Voltando. Quantos dias você vai levar para produzir esse conteúdo, para entregar esse produto, para, enfim, seja físico, seja digital, você tem um processo de entrega aí, de validação, de feedback e tudo mais. É um tempo que você tem que considerar. Então, aqui você soma no mínimo, vamos considerar aí, vamos considerar mais sete dias, pensando que é produto físico, pensando que é produto digital, 15 a 30, no mínimo. Ok? Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de um processo médio, médio, de 60 dias. Médio de 60 dias. No mínimo, 60 dias. Então, 15 antes, mais os sete dias, mais os 15 depois, são 30, 40. Aí, se você não tem audiência, vai ter que trabalhar 60. Para ficar até um pouco mais justo, 45 dias a 60 dias. No mínimo, tá. Então, você faturou 100 mil em 45 a 60 dias, sendo otimista, dizendo que deu tudo certo. Vamos ver quanto que dá esse faturamento? Se a gente dividir isso aqui por dois, a gente já está falando de um faturamento bruto de 50 mil para um negócio. Se a gente pegar só o lucro que deu, que era 60 mil, o faturamento líquido, 60 mil reais, que era o faturamento líquido, e a gente dividir por dois, ó, opa, dividido por dois, a gente está falando de 30 mil. Então, 30 mil por mês, por dois meses, você tem. Ok? Então, são dois meses de trabalho, dois meses que você conseguiu tirar 30 pau. Se você não tiver outros custos, vamos colocar aqui, né? Se você não tem time, se você não tem estrutura, se você não investiu em estúdio, se você não tem uma empresa, se você não tem aluguel, você conseguiu aí ter um puta ganho de 30 mil em dois meses. Eu acho que esse é um valor que até se torna viável por todo o esforço necessário para fazer o lançamento. Ainda 30 mil, pô, dinheiro em bacana. Legal. Valeu a pena? Tá. Qual é o problema aqui? Qual é o problema? Não dá para fazer um lançamento todo mês, tá? Essa, para mim, é a grande verdade. É a grande verdade que eu não vejo as pessoas falarem. Não dá para fazer todo mês. Não dá para fazer a cada dois meses. Eu diria que não dá. Eu não consegui até hoje fazer nem a cada três, tá? Eu já tentei fazer com um. Já tentei fazer com dois. Já tentei fazer com três. mas a única a partir de quatro meses a partir de quatro meses que você consegue ter uma conversão boa. Se você começa a fazer o lançamento todo mês ou a cada dois ou a cada três meses o que acontece? As pessoas começam a olhar para você como é estranho o que você está fazendo o que você está falando. É muito esquisito isso aí. Entendeu? Tipo, é um negócio que não encaixa. Claro que, de novo, tem as exceções. Então, o cara é uma estrutura eles fazem vários lançamentos são vários produtos simultâneos vários produtos diferentes várias situações várias turmas eles conseguem criar escassez eles conseguem gerar valor de formatos diferentes para a mesma audiência sem conflitar interesse e sem parecer que eles estão sendo antiéticos ou imorais. Agora, se você tenta usar essa mesma estratégia que você gerou uma escassez bruta uma oferta irresistível aqui extremamente irresistível com uma cópia bruta todo mês não vai pegar bem para você você vai saturar essa audiência eles vão perceber que você é um vendedor mentiroso eles vão perceber que você só está afim do dinheiro deles eles vão fugir de você e de sua conversão você não vai mais conseguir esse 1% de conversão nunca mais. Entendeu? Então, isso aqui é uma coisa que você tem que saber se você estiver pensando em lançamento você só consegue fazer um e ter um êxito razoável a cada 4 meses cada 4 meses é um tempo médio 3 lançamentos por ano a maioria dos lançamentos grandes o pessoal faz 2 vezes por ano muitos estão fazendo só uma vez por ano agora então você tem que investir muita grana muita grana muita grana muita grana muito dinheiro para você fazer um lançamento uma vez por ano você vai investir dinheiro o ano inteiro para depois você fazer o lançamento igual o Mário ele é um herói para mim eu admiro muito ele ele é um herói por quê? por que eu digo que ele é um herói? porque quando ele fez o segundo lançamento dele ele faturou 2 milhões e pouco eu estava num grupo de mastermind de uma pessoa que estava no outro grupo de mastermind com ele e o cara comentou a história dele o Mário tinha um palhozinho velho na época estava com 2 milhões e pouco na conta andando com um palhozinho velho olha só isso não sei se carro é importante para você ou não mas para muitas pessoas é inclusive para mim eu digo que ele é um herói porque o cara com um palhozinho velho e com 2 milhões e pouco na conta ele não trocou de carro para investir tudo o dinheiro no próximo lançamento então pensa bem o quanto esse cara tem coragem o quanto esse cara tem ousadia o quanto ele merece estar onde ele está ele investiu todo o dinheiro do segundo lançamento nele ou quase todo o dinheiro ele deve eu imagino que ele segurou um pouquinho ali mas ele não investiu em nada a nível pessoal ele deve ter eu acredito que ele segurou muito pouco ali por segurança mas ele não investiu nada a nível pessoal para poder investir o máximo possível no próximo lançamento então o grau de risco é muito alto pessoal o jogo é muito alto não é qualquer pessoa aqui que tenha coragem a ousadia de investir aqui vamos lá de investir vamos tirar o imposto e vamos tirar a plataforma de investir 25 mil reais para ver se vai dar certo não é qualquer pessoa que tenha coragem de fazer isso aqui entendeu então essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre o lançamento tem que ter muita coragem Rafael dá para começar pequeno? dá para começar pequeno então você tira os múltiplos disso aqui mas aí você tem que saber que você não vai faturar 100 mil aí você tem que ficar feliz se você faturou 10 mil porque aí que está uma outra verdade sobre o lançamento é você pode fazer e faturar menos não precisa faturar os 100 mil mas eu vejo muitos clientes da gente digital vejo muitas pessoas que chegam até aqui e acontece o seguinte o cara a pessoa chega até aqui o que acontece ele fez ali 5, 10, 15, 20 mil reais ele está triste ele está tipo ele está feliz mas ele está envergonhado ele está se sentindo mal porque ele faturei pouquinho eu quero faturar os 100 mil poxa vida foi pouquinho meu calma é um processo entendeu então comemora essa fase que você está para você ir para a próxima fase vale a pena fazer lançamento vale mas tem que ter muita coragem para jogar nesse nível de jogo grande e aí vamos lá lançamento todo mês não dá lançamento a cada 2 meses não dá cada 3 não dá cada 4 é o mínimo então se você quer ter um negócio na internet um negócio mesmo não dá para você ficar só jogando um jogo de lançamento o único jeito de você jogar um jogo só de lançamento é ter essa coragem que o Mairo tem essa coragem que o Erico tem e por aí vai do contrário você precisa ter uma estratégia de venda perpétua é uma estratégia para vender todos os dias tá precisa ter uma estratégia de venda perpétua uma estratégia para você fazer venda todos os dias do contrário você vai ter que exercitar muito essa coragem investir muito antes para ganhar depois qual é a diferença de uma estratégia de venda perpétua aqui a diferença é a seguinte você investe hoje o time da venda é menor você cria uma oferta no mesmo estilo de lançamento uma oferta bacana tem um amigo que é o Ricardo ele faz muito bem isso ele sempre está jogando para a live então ele investe durante seis dias joga o pessoal para uma live e na live ele faz a oferta então são seis dias de investimento seis dias de aposta se ele acertou o público se ele acertou a persona ele fatura ganhando dinheiro se ele errou ele perdeu seis dias nesse caso no caso do jogo que ele está jogando se ele perder seis dias ele perde uns 15 mil para ele é pouco hoje perto do que eles faturam só que se ele faz uma aposta de seis meses multipla aí dois meses uma vez por semana dá oito então são seis 15 mil vezes oito no caso do Ricardo ele perderia 120 mil já é uma aposta mais pesadinha para ele entendeu então se ele está apostando ali 15 mil e perdeu show porque ele não vai perder tudo não vai perder tudo aí entra o próximo ganho do que eu considero que é a maior vantagem do que fica de um lançamento isso aqui eu já vi o Erico falar que é o pai do lançamento isso aqui eu já vi ele falar mas eu acredito que é o grande ganho não é nem o faturamento o faturamento realmente não se torna tão viável porque você tem que ter uma outra estratégia para amparar se você não tem outra estratégia para amparar você tem que ter muita coragem e ousadia do contrário você precisa de uma outra estratégia aí como é que você faz eu vou explicar como é que a gente faz daqui a pouquinho aqui na rede digital que a gente usa lançamento a cada 4, 5 meses e em paralelo a gente tem outra estratégia beleza qual que é o maior ganho de um lançamento a audiência o maior ganho de um lançamento é a audiência tem outros ganhos a experiência que você faz a coragem que você teve que ter para fazer isso tudo isso vai te potencializando mas o maior ganho de todos é com certeza a audiência porque você fica você veja bem aqui pessoal olha só olha que interessante você gerou 10 mil leads certo cadê investimento você gerou 10 mil leads certo então você tem 10 mil leads 100 pessoas comprou você tem 9 mil 100 pessoas você tem 9.900 pessoas ali à disposição sua para comprar outro produto você tem um audiência muitos vão se desinscrever tudo bem mas supondo que você tem uma taxa de desinscrição de 5 a 10% ainda sobra para você em torno de 9 mil leads esses 9 mil leads é o seu grande ganho então você fez o meu lançamento sobrou 9 mil leads o que você faz você aqui começa o jogo tá por isso eu quero por isso eu queria compartilhar um pouco disso aqui hoje para fazer você começar a ter insight depois se ficou um pouco embolado ou bagunçado porque é muita coisa para passar em pouco tempo assiste de novo para tentar entender ou pode me perguntar depois que eu vou respondendo as dúvidas mas basicamente é o seguinte esse aqui é o grande ganho você tem 9 mil leads se você pensar no lançamento como fatorar 100 mil tá vender um produto ganhar um dinheiro você não tem um negócio você não tem um negócio e você está fadado a ter problemas muitas pessoas que eu conheço desde 2014 2015 2013 2016 eu vi fazendo lançamento de 6 dígitos ou lançamento de 500 mil lançamento de 400 mil ou mais ainda e de repente esse cara some do mercado ele desaparece do mercado por que ele desapareceu do mercado porque ele teve que fazer outra coisa ele fez provavelmente ele fez um último lançamento não vendeu tão bem mais se ferrou e perdeu a coragem então isso não é negócio agora se você começar a olhar para negócio de que forma Rafael aumentando o mix de produtos tendo outras ofertas pensando em venda pensando em como criar estratégias para vender todos os dias e por aí vai se você começar a olhar para isso aqui montar um time é muito importante você ter um time uma pessoa de suporte uma pessoa de vendas se for ficar tudo em você você está ferrado também mesmo que você quiser trabalhar de casa todo esse conceito você tem a possibilidade de montar um time digital um time à distância o próprio na live de semana passada o Alberto falou que hoje o time dele está com 18 pessoas 17, 18 pessoas todos trabalhando online entendeu então é possível mas se você tem intenção de montar um negócio com um time ou se você já tem um time isso tudo vai contribuir então qual que é a ideia você aumenta o mix de produtos e você primeira coisa que eu faria aqui nesse caso é o que é o que eu sempre faço é isso aqui então você vendeu para que ela tenha um produto de mil muitas outras pessoas dessas nove mil querem comprar mas não tem os mil aí você tem um produto de 250 uma oferta alternativa bem mais barata que atende uma demanda que não é a mesma não é o mesmo produto não é a mesma vantagem do de mil mas é um produto tão bom quanto então digamos que esse aqui é um produto qualidade 10 esse aqui é um produto qualidade 10 mas que em termos de completude é 7 então você tem um 10 você tem um 7 e o cara consegue de repente pagar e aí você tem nove mil pessoas para comprar esse produto de 250 aqui você tem um segundo lançamento para fazer e esse segundo lançamento você não precisa esperar 4 meses esse você pode esperar 1 você pode esperar 2 entende o jogo então pensar no lançamento de um monoproduto até eu estava assistindo algum Shark Tank esses dias estava vendo o Shiba falando sobre isso eu gostei bastante quando ele começou a falar do conceito de monoproduto monoproduto é muito arriscado é muito perigoso você ter um negócio só em base em um produto você tem que ter um mix de produtos você tem que ter um produto mais barato para poder atender toda essa sua audiência então você fez o primeiro lançamento você ficou com nove mil pessoas você vai fazer um segundo lançamento você vai trazer mais dez mil pessoas vai vender para novas aí o segundo já não vai vender só para cem porque você vai vender para alguns desses nove aqui que ficou querendo comprar seu produto retardatário então isso tem longevidade tem longevidade então é super vantajoso vantajoso você fazer lançamento como que a gente faz aqui na Gira Digital vamos explicar rapidinho aqui como é que a gente faz a gente faz um lançamento a cada quatro ou cinco meses cada quatro ou cinco meses aí a gente cria uma oferta extremamente irresistível oferta irresistível do nosso produto principal produto principal que corre na faixa de dois mil reais certo então oferta irresistível nosso produto principal de dois mil beleza passou esse lançamento um dia depois cinco dias depois sete dias depois a gente começa um segundo lançamento de um produto na faixa de quatrocentos a quinhentos reais tá então a gente começa com um produto secundário pro pessoal que não conseguiu comprar o de dois mil a gente tem um produto tão bom mas que atenda uma necessidade que ele tem que ele fique querendo até comprar o de dois mil na próxima mas que ele possa começar e a gente aumenta o nosso faturamento e aí beleza passou o lançamento a gente volta pros nossos processos de venda todo dia então passou o lançamento a gente volta pro nosso processo continua gerando conteúdo continua gerando valor vai entrando lead todo dia eu não gero lead pra lançamento tá pessoal eu não gero lead mais pra lançamento muito pouquinho assim um por cento meio por cento os meus leads são gerados pra venda de todos os dias pra produtos perpétuos lead produto perpétuo a galera que não compra aqui a galera que não compra nesse processo é que vira o meu lead de lançamento então na minha opinião assim eu diria que vale a pena fazer um lançamento vale muito a pena fazer um lançamento muito muito vamos direto pra conclusão aqui vale muito a pena fazer um lançamento certo totalmente o que não pode é só fazer lançamento se você só fizer lançamento aí você tem que ser muito 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 bom você tem que estar disposto a fazer a estar na exceção que é o caso do Mário o caso do Erico e alguns outros que tem por aí que talvez você conheça que são exceções do mais só fazer lançamento é muito difícil muito arriscado o que vale muito que vale muito a pena fazer vale mas só fazer lançamento não compensa hoje uma estratégia que tá bem legal que tá funcionando muito bem é você ter um mix variado de produto produto baratinho 79 99 149 aí você tem alguns produtos intermediários 497 aí você tem um produto de 2 mil aí você tem um produto de 5 mil pode ser presencial e tem produtos mais caros 50 mil e tudo mais então quando você tem um mix desse você consegue suprir toda a demanda da sua audiência quando você tem uma audiência de 9 10 20 30 40 mil pessoas você vai ter pessoas que quer comprar um produto seu que se conectou com você se conectou com o seu produto com a sua missão mas ele não tem 2 mil para investir ele não tem de repente nem 500 mas ele tem 100 anos tem 150 e show ele vai comprar vai ter algum resultado que pode potencializar ele a comprar o seu próximo produto se você tem uns produtos só os mais baratos você tem um produto mais caro sempre tem pessoas que querem investir um pouco mais com você que está disposta a pagar um pouco mais para ter um contato mais perto ou para ter uma vantagem maior mais significativa então você ter um mix desse nível variado que é o que hoje nós estamos construindo aqui na digital é a grande chave aí para você ter uma longevidade no seu negócio e assim outra coisa adaptação tá então assim você tem que saber que você tem que sempre estar se adaptando às estratégias é o que está acontecendo audiência como chegar nessa audiência não saturar uma estratégia no mercado satura muito rápido então a sua oferta o tempo todo ela tem que ser adaptável ela tem que ser sempre tipo assim versão 1.0 versão 2.0 sempre tem que estar se adaptando evoluindo não adianta você querer fazer o lançamento 2 ou 3 com a mesma oferta que você fez no primeiro tem que não converter mais as pessoas querem novidades elas querem saber que a coisa que você está fazendo está evoluindo está melhorando e a estratégia ela sim satura então assim saturou uma estratégia não adianta você está você está vendo que o negócio é meio que uma onda sabe eu ia desenhar aqui mas não consigo mas pensa o seguinte o negócio é meio que uma onda então ele segue aqui aí daqui a pouco ele faz isso aqui ele sobe ah todo mundo está fazendo lançamento quando ele sobe a tendência é ninguém mais ter resultado com isso então você tem que ir para outra estratégia rápida igual agora o que eu comentei com vocês está todo mundo fazendo whatsapp lançamento por whatsapp é a onda chamando lançamento meteórico para quem quiser pesquisar mais depois meteórico isso aqui está uma onda violenta todo mundo que eu conheço está fazendo lançamento por whatsapp até o pessoal da empirico está testando essa estratégia que é os caras que mais testam essa estratégia no mercado então todo mundo está testando isso o que acontece está funcionando hoje show de bola só que as pessoas começam a perceber que tem uma estratégia ali por trás então tem uma estratégia por trás é para vender produto porque se o cara começar a perceber que você entregou o conteúdo um aí você foi entregar o conteúdo dois aí você entregou o três para vender um produto no quatro ferrou ele quando ele chegar no um ele vai falar esse cara só quer vender um produto lá e frente então jamais você pode fazer a coisa automatizada sistematizada igual esses templates que tem aí template de lançamento template de copy não vai funcionar porque isso já foi utilizado antes e a pessoa vai sacar que aquilo ali é só para vender ninguém quer comprar nada de uma pessoa que está com segundas intenções então se a pessoa perceber que você está com segundas intenções você está ferrado já era você não vai vender então você tem que pensar nisso tipo assim qual é a estratégia que está funcionando nesse momento ok eu vou explorar ela mas para onde o mercado está indo qual a estratégia que pouca gente está utilizando no momento então se você conseguir descobrir uma dessas aí você arrebenta você vai estar sozinho e isolado vou te dar um exemplo twitter me falaram o pessoal desse mastermind que eu estava falou que é uma excelente ferramenta eu não testei ainda ninguém testou se alguém descobrir uma forma de fazer lançamento no twitter meu vai arrebentar porque vai estar sozinho não vai ter concorrência agora beleza ele foi lá e fez o lançamento no twitter aí outra pessoa vai e faz alguém percebeu aí sempre aparece alguém no mercado que sacou a onda e ele começa a vender um curso ensinando como fazer lançamento no twitter aí vai todo mundo do mercado começar a fazer lançamento no twitter o que acontece em seguida para de funcionar o twitter então você tem que estar sempre atento ao que está funcionando o que não está funcionando no marketing digital beleza show voltar para o meu rosto aqui ver se tem algumas perguntas pessoal conseguiram entender mais ou menos meus raciocínios foi tanta coisa que eu falei aqui vamos lá vamos lá deixa eu ver nossa tem muito comentário vamos lá pessoal vamos primeiro me dar um feedback aqui se vocês conseguiram entender se você ficou com muita dúvida nossa até cansei galera entreguei muita coisa aqui hoje muita coisa espero que vocês tenham conseguido acompanhar todos os meus raciocínios deixa eu ver vamos ver vamos ver vamos ver bom que vocês interagiram bastante galera deixa eu ir lá voltar 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 oferta de ebook paga um e leva dois acessos ela chega a ser uma oferta irresistível uma oferta de um ebook paga um e leva dois eu acho muito fraco Bruno muito fraco tá muito fraquinho mano tem que colocar alguma coisa assim a copy tem que ser irresistível às vezes pessoal o que acontece a gente fala de oferta irresistível você fica pensando que tem que incorporar mais produtos mais coisas não é uma cópia é um detalhe é um bônus a mais ali que pum que o cara que vai resolver uma grande dor então quando você pensar em oferta irresistível não pensa na composição do produto você tem que entender o seguinte de um lado tem o que você vai entregar a transformação que você quer causar o valor que você quer gerar do outro lado tem o marketing o marketing é o que você vai falar para o cara entender isso são duas línguas completamente diferentes pensa que uma língua é inglês e uma língua é português então o que você vai entregar não é o que você vai falar o que você vai falar é completamente diferente vamos dar um exemplo para facilitar a Empiricus fala o seguinte olha só olha essa cópia eu quero fazer uma aposta com você o dobro ou nada se você ganhar 2 mil você vai ganhar 4 mil se você ganhar 4 mil você vai ganhar 8 mil se você ganhar 8 mil você vai ganhar 16 mil isso é o que eu vou ensinar para você e eu faço um compromisso que isso vai acontecer meu todo mundo ouve isso e fala puta que pariu eu quero desculpa o palavrão todo mundo fala isso e fala eu quero esse negócio é bom demais meu Deus do céu ok e você vai conquistando e vai conquistando e vai conquistando e vai conquistando aí no final ele fala pô isso aí é com investimento em bolsa e tal a pessoa você já conquistou agora essa mesma cópia se no começo falar o seguinte eu vou ensinar você investir na bolsa para você dobrar o seu rendimento ferrou quando você ouve bolsa de valores você segmentou totalmente o público você já segmentou eu por exemplo não invisto hoje na bolsa ainda então não tenho conhecimento beleza tenho conhecimento teórico mas não tenho conhecimento prático então eu não invisto na bolsa eu não tenho todo o conhecimento quando o cara fala bolsa eu penso o seguinte ah não é para mim ainda não é para mim ainda porque hoje eu invisto muito na minha empresa então não é para mim ainda agora quando ele fala eu dobro ou nada Rafael pô eu falo caramba vou dobrar o meu rendimento interessante eu já trago para a minha empresa eu trago para várias outras coisas e aí ele vai me cativando então a cópia ela não necessariamente ela é o que você vai entregar é entendeu então é assim que você tem que conseguir pensar Bruno para todos 30 mil se for para fazer 100 mil é esse investimento tem que ter essa coragem de arriscar isso para efeito de teste para efeito de teste pessoal eu recomendo assim aquilo que não vai pesar para você se você está com 30 mil sobrando manda bala mas começa devagar começa com 5 10 mil que eu acho que é um é um bom jogo muito menos que isso você não consegue também fazer testes precisos não pode tipo assim você tem que jogar um pouco de dinheiro fora eu sempre falo isso para o pessoal do meu time eu falo isso para o pessoal dos meus amigos se você não queimar um pouco de dinheiro você não vai ganhar dinheiro para você ganhar você tem que perder primeiro então você tem que aprender o único jeito de aprender é jogar um pouco de dinheiro fora tem que ter coragem entendeu se você não tiver coragem você não vai conseguir atingir esse objetivo entendeu no começo eu tinha um sócio hoje eu não tenho mais sócio digital mas no começo eu tinha um sócio ele não entendia muito isso toda vez ele ficava doido porque aparecia 2 mil na conta eu ia lá e me testava eu mandava bala então o meu nível de ousadia sempre foi um pouco acima acho que isso é importante eu fiz uma mentoria uma vez com o Fernando um grande amigo meu e o Fernando falou um negócio muito legal que era o seguinte ele me ensinou um pouco disso também ele falava assim o próprio algoritmo do Facebook para ele entender você tem que começar a perder um pouco essa dica que eu vou dar agora é super importante é surpreendido com o Fernando é assim o pixel do Facebook ele vai otimizando quando você coloca a conversão na página ou ele mesmo no Facebook quando você otimiza por conversão ele vai melhorando ao longo do processo no começo ele vai começar a mostrar para um monte de gente no Instagram no Facebook ele vai mostrar para um monte de gente ele vai mostrar para a pessoa 1 para a pessoa 2 para a pessoa 3 para a pessoa 4 para a pessoa 10 beleza ele não sabe para quem mostrar ele não está entendendo para quem que ele mostra beleza o seu primeiro lead você vai pagar por exemplo 10 reais aí você fala caraca meu Rafael falou que um lead bom 1,90 estou pagando 10 10 se você parar seu anúncio agora e mudar seu anúncio você vai se ferrar você vai perder tempo um tempo valioso de teste você tende a não ter um resultado preciso então papel e caneta ou depois volta nessa parte do vídeo mas essa dica aqui é valiosíssima olha só o que você vai fazer deixa 10 beleza só que o seu anúncio tem que estar para conversão não pode ser anúncio de engajamento e não pode ser anúncio de tráfego tem que ser anúncio de conversão você otimizou para conversão beleza seja para conversão em lead seja para conversão em venda seja para conversão em cadastro você otimizou para conversão quando você tiver um cadastro você pagou 10 reais tem um pixel lá na sua página de obrigado o cara chegou lá na sua página de obrigado o facebook aí o pixel lá na página de obrigado falou facebook o cara número 6 o cara número 6 se cadastrou beleza o facebook gastou 10 não quanto mais pessoas ele mostra e menos pessoas se cadastram mais ele gasta show só que nesse momento o pixel do facebook tem uma informação valiosa o algoritmo dele fala meu eu sei um cara que se cadastrou o perfil dele é o 6 ele tem todos os perfis ele vai começar a mostrar para mais pessoas que tem o perfil 6 então a pessoa 11 é mais parecida com a 6 a pessoa 12 é mais parecida com a 6 a pessoa 13 é mais parecida com a 6 a pessoa 14 se cadastrou show então nesse momento o facebook tem duas pessoas para ele modelar ele pega a 6 pega a 14 e vai modelar a 15 é parecida com a 6 e a 14 e assim sucessivamente então o que acontece no primeiro dia de teste seu listo está 10 reais você colocou um orçamento lá de 40 50 reais para testar veio 4 ou 5 leads você fala que pouquinho é pouquinho só que no segundo dia o seu lead já baixou de 10 para 7 ele otimizou para conversão baixou de 10 para 7 no terceiro dia você já não está pagando 7 você já está pagando 4 no quarto dia você já está pagando 2 1,90 1,80 então esse é o jogo até o próprio algoritmo do facebook ele precisa entender e para isso você tem que perder um pouco de dinheiro muita gente não sabe isso então assim eu até falo se você for cliente da digital quiser saber mais sobre isso comenta lá no grupo ou comenta aqui daí eu peço para o Flávio fazer uma aula mais técnica explicando detalhes de como que a gente aplica isso de como que isso funciona para você na prática se você quiser você que for cliente eu faço aí para vocês tá bom? se vocês sentirem que for ajudar Marcia sim uma média 40% de investimento a Marcia perguntou pode dizer que para ter lucro o investimento seria 40% do que você deseja faturar? numa média sim pode ser que mais se você errar muito ou pode ser que menos se você acertar muito tem muitas variáveis aí no meio do jogo tá bom? mas digamos que numa média geral 40% vai ser o custo é mais ou menos essa base cara 60 centavos no lead tá lindo 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 tem que ver se esse lead é qualificado tá? a gente chegou a pagar 30 centavos mais lead que não valia nada os 7 dias não é o tempo sim é o tempo o carrinho de como fica disponível paga os 20 a 50 centavos por lead meu Deus do céu cara os 20 a 50 centavos por lead é lindo demais aquilo que falam de vender sem ter o produto pronto aquilo que falam de vender sem ter o produto pronto isso eu acho sensacional tá? isso é uma coisa muito boa você vende o negócio e combina de entregar uma vez por semana depois isso é lindo porque você valida se você ver que o negócio foi ruim você não perdeu ali 2, 3, 4, 6 semanas da sua vida produzindo material você produz o primeiro módulo e combina com a sua turma vai ser entregue um módulo dois módulos por semana aí você só faz a introdução do curso o Ricardo ele testou uma teoria que é assim ele vendeu um negócio pra entregar 30 dias depois em live ainda 8 lives começando a entregar 30 dias depois o pessoal comprou normal então se a audiência tá engajada eles vão entender e eles vão se adequar à sua agenda claro que eles estão desesperados querendo fazer o conteúdo mas se você conseguir encontrar uma lógica pra fazer essa oferta é muito boa essa sacada se quiser fazer 10 mil lançamentos você pode investir 3 show essa é a lógica Matheus 3, 4 mil você faz 10 mil no lançamento esse é o ponto que eu sempre penso acredito que seja legal pra realmente se lançar no mercado mas não pra usar comprador de negócio é isso aí Yuri muito bom cara perfeito perfeito show de bola gostava de dar 2 reais por lead depois isso dá pra ser gastado no máximo de centavo muito bom André cara você tá pagando muito bom só que na escala vai ser difícil isso pra pensar em gerar 10 mil leads por mês 50 centavos é bem difícil mas é possível é possível eu já ouvi falar um cara que conseguiu gerar 1 milhão de leads por 1 real por lead investiu 1 milhão gerou 1 milhão de leads mas o conteúdo tem que estar muito bom a persona bem definida não é mole não mas enfim emagrecimento emagrecimento Matheus nem precisa muito lead é venda todo dia mesmo pessoal emagrecimento é pesado nesse aspecto intercalar vários tipos de lançamento é isso aí Amandinha um monte de perguntas deixa eu ver melhor conteúdo que bom Vanessa cara que bom fico feliz pra caramba que show que bom que você gostou que bom melhor conteúdo de marketing que vi até hoje em anos ó nossa gostei de ouvir isso fiquei muito feliz nossa que bom que bom que bom que eu consegui contribuir pra você pessoal tô bem feliz eu tenho um time totalmente à distância é o que eu indico show 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 qual produto de resultado que eu vendi no nosso mês de 2000 geralmente é o nosso produto é o plano profissional Fernando é o que a gente vende por 2000 tá geralmente é o plano profissional que a gente vende por 2000 a gente faz uma promoçãozinha pra ele por um 997 e e aí a gente coloca mais alguns bônus algumas vantagens a gente sempre coloca os bônus pros nossos clientes também show como manter estável às vezes o meu fornil perpétuo então Rafa Amandinha faz o mix tá faz o mix vai contribuir bastante coloca produtinho barato esse produto barato vira um lead extremamente qualificado e uma coisa assim que eu tenho ouvido e eu tenho aqui na minha empresa ajuda muito é ter um timezinho de vendas meu monta um timezinho de vendas começa com um vendedorzinho esse vendedor vai vender pra você 15, 20, 30, 40 mil por mês isso vai ajudando você a equilibrar os custos a equilibrar o negócio começa com um depois vai aumentando gera oportunidade pras pessoas entendeu recuperação de boleto recuperação de carrinho o cara tira um boleto a pessoa já vai já liga o lead é qualificado mandou uma mensagem lendo no Facebook a pessoa já vai já liga um vendedor contribui muito pessoal muito e eu tô sempre ouvindo as pessoas falando ah, não sei o que negócio é tudo mas experimenta coloca contrata um faz o teste vai aumentar você vai ter um ele vai custar dois, três mil pra você até mil e quinhentos sei lá mas ele vai gerar um faturamento recorrente ali pra você todo mês ele tem uma meta pra fazer você vai botar uma meta nele você vai gerar oportunidades pra ele isso vai fazer seu cérebro pensar mais voar mais enfim é uma coisa que eu acho que pode ser legal pra vocês show a aula muito massa que bom que vocês estão curtindo maneiro primeiro vídeo do assunto que eu pude sentir seguro que bom Vitor caraca meu que show que show galera que bom que vocês estão gostando que bom feliz demais vocês conseguiram entender foi meio assim vamos lá igual o vídeo de venda já vi minha mãe começa a assistir e fala daqui a pouco ele vai querer exatamente Matheus exatamente cara quando o pessoal começa a perceber que vai vender não tem jeito entendeu não tem jeito aí não vende mais sua sinceridade é a forma simples de faturação que fazem você realmente um diferencial que bom Thelma que bom que bom que você gostou show 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 Douglas show gostou também massa obrigado por responder Flávia top com certeza vamos fazer se a gente já fez algum pra produto físico nunca fiz meu irmão nunca fiz mas já vi gente que fez já vi gente que fez pra cápsula lançamento pra produto de cápsula pra carrinho abandonado e conseguiu ter um bom faturamento pra produto físico o que eu vejo mais o pessoal fazendo é em cima da própria base tá em cima da própria base venda todo dia você tá ali com estratégia de venda todo dia venda todo dia e aí sobrou uma lacuna uma oportunidade você tem um produto novo você consegue fazer uma promoção cada 3, 4 meses você vai lá bum lançamento e hoje dá pra fazer o perpétuo você conhece bem essa metodologia é bem legal dá pra teórico pra fazer isso aí eu acho que pode ser bacana só tem que ter cuidado pra dar um prazo de entrega que realmente exatamente com certeza Amanda falou uma verdade aqui quando você vai você tem que conseguir cumprir o prazo do produto depois que você vai que você promete se você não conseguir cumprir você também prometeu muito ali a sua audiência tá bom então prometeu que você vai entregar em duas semanas entregue em duas semanas porque senão pelo amor de Deus tá ferrado o método meteórico hoje é a melhor forma de fazer lançamento é o Salvador não é a melhor eu diria mas é um método que tá funcionando muito bem tá tá funcionando muito bem dependendo da escala que você tem ele dá um trabalho monstruoso mas assim é uma vamos pensar assim vamos pensar mais uma coisa sobre lançamento sobre usar o WhatsApp isso aqui é um raciocínio bem legal tá que vai vir agora aí tem 80 e poucas pessoas ainda vale esse raciocínio olha só a pessoa fala assim vamos usar vou usar e-mail marketing uso o chatbot uso o WhatsApp uso o que? o que você tem que pensar é qual a forma mais rápida de chegar até a pessoa de entregar o conteúdo pra essa pessoa é isso hoje o WhatsApp tá sendo eficiente por quê? porque você fica o dia inteiro no WhatsApp no Brasil a gente fica o dia inteiro no WhatsApp e a gente abre o e-mail duas, três vezes por dia a pessoa fala assim e-mail não funciona e-mail funciona só que não adianta você mandar um e-mail temporal e-mail hoje é atemporal as pessoas não abrem se eu mandar um e-mail por exemplo hoje eu mando antigamente eu mandava quando eu comecei lá em 2014 eu mandava um e-mail cinco minutos antes da live ó, falta cinco minutos vai começar putz todo mundo recebia todo mundo vinha hoje eu tenho que mandar uma hora antes por quê? porque o e-mail é atemporal uma hora antes eu ainda tô arriscando muito a minha taxa de abertura tá baixíssima nessa uma hora por quê? porque as pessoas não abrem o e-mail na hora que você quer elas abrem mas não na hora que você quer então esse é o negócio agora o WhatsApp não a pessoa tá o dia inteiro lá então se você entrega um conteúdo por WhatsApp é muito mais rápido esse é o negócio chatbot super eficiente só que já tá começando a saturar muita gente começou a usar todo mundo começou a fazer aquilo meu, perdeu o valor hoje o chatbot não é o que era antes entendeu? as pessoas xingam as pessoas criticam você manda duas, três mensagens ele já começa a meter a boca inclusive cara que tá quente cara que faz sentido da sua audiência que o conteúdo tem valor pra ele ele não quer já é muita gente usando muitas empresas tudo que vira carne de vaca no marketing para de funcionar então você tem que estar sempre de olho na próxima estratégia nesse momento que a gente tá aqui em março de 2019 funil meteórico tá funcionando muito bem daqui seis meses eu não sei dizer então tem que estar observando eu acredito que o mercado tá se caminhando agora pra uma visão de mix de produtos pra uma visão de você ter vários produtos usando várias estratégias olhando pra negócio é a minha visão é essa, entendeu? é pra onde eu acho que as coisas estão seguindo não acho que quem tem monoproduto tá com um negócio bom na mão acredito que quem tem monoproduto quem tem um negócio só seja caro ou barato tá correndo muitos riscos aí você tem que diversificar muito mais a nível de marketing você tem que diversificar muito mais a nível de estratégia porque você tá correndo riscos mesmo então eu penso que você ter um produto mais barato um produto intermediário um produto mais caro hoje é um caminho mais seguro pra você poder usar várias estratégias e ganhar longevidade no seu negócio entendeu? essa é a minha visão pode dar uma explicação sobre se CPF ou CNPJ tem um lançamento pra entregar o produto digital isso interfere no saque braga assim, ó CPF nem enrola, tá? pra você fazer um saque maior você precisa já de um CNPJ entendeu? então nem enrola mas como eu disse até o MEI é complicado porque você vai estar na ilegalidade até dá com o MEI mas se você sacar 30 mil numa conta ali MEI é delicadinho entendeu? tem que respirar fundo avaliar o risco tudo mais, né? pensar direitinho João, vai ficar liberado sim pessoal tô vendo que não tem mais perguntas ainda temos 85 pessoas bom vou pedir o que pra vocês quem curtiu mete um like aqui compartilha essa live posta pra mim no seu Instagram me marca lá se você gostou desse conteúdo se você achou isso legal se eu contribuí pra você me ajuda a propagar mais essa verdade aqui eu acho que dá pra propagar sim não foi tão polêmico quanto eu imaginei que poderia ser então que foi um conteúdo bacana um conteúdo que gerou valor que gerou pra vocês comenta aqui o que vocês acharam e me ajuda a compartilhar isso pra atingir mais pessoas a verdade sobre o lançamento e se você não conhece a G Digital ainda acessa gdigital.com.br vê esse Gzinho lindo lá entendeu? a gente pode ajudar vocês em vários aspectos eu acho que é uma é uma forma legal também de poder contribuir com você isso que você viu isso que você viu do Rafael na live geralmente é a minha personalidade mesmo é a personalidade do meu time a gente é muito verdadeiro a gente procura ser muito honesto o pessoal que foi no nosso evento em janeiro sabe bem disso e assim ó vou ter ficado aqui uma hora e quarenta e cinco então 85 pessoas chegou a bater 120 mas tem 85 guerreiros aqui isso significa que vocês querem crescer vocês estão interessados em fazer acontecer eu só torço pra que vocês consigam ter a força necessária a coragem necessária pra seguir adiante não parar tem muitas variáveis no jogo muitas tem um dia que eu fico louco eu e o Flávio a gente senta e começa a pensar e fala meu Deus é muita coisa é muita coisa sim mas vale a pena quando você certa uma estratégia vale a pena e aí você vai pra segunda vai pra terceira e aí você vê aquilo acontecendo e aí você tem coragem de escalar não pega todo o dinheiro tira do negócio deixa dinheiro pra multiplicar não precisa ser igual o Mário tão corajoso assim mas um pouco deixa deixa um pouco reinveste segura um pouco de dinheiro por segurança esses negócios nossos são muito instáveis são muito loucos deixa um pouco de dinheiro por segurança sempre porque você nunca sabe o que pode acontecer no próximo mês se você vai tomar um bloco no Facebook se é uma coisa que acontece se você vai ter uma conta do Instagram com problema se você vai ter sei lá se você vai ter algum problema então cuida pensa nisso cuida disso olha o que eu falei sobre time sobre gestão pensa nesses aspectos mesmo que for montar um time online mesmo que for montar um time a distância é uma coisa pra você considerar tá bom e vamos junto galera tá bom que bom que vocês curtiram que bom que vocês gostaram muito, 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 muito muito bom fico feliz Amandinha tá tudo saturando muito rápido sim realmente tá tudo saturando muito rápido chatbot que tava lindo há seis meses atrás hoje já tá bem difícil trabalhar chatbot tá bem difícil inclusive e-mail tá voltando tá e-mail tá legal hoje pra trabalhar e-mail tá bacana não sei até quando também começar aí todo mundo pro e-mail vai complicar de novo mas o WhatsApp tá bem bacana também hoje o mais legal tá sendo o WhatsApp só que é muito difícil escalar muito difícil multiplicar a gente tem uma ferramenta muito show que ajuda nisso que é o GWAT então é uma ferramenta que contribui bastante nesse processo então hoje o WhatsApp é o trunfo mas não dá pra ficar só nele tem que diversificar tem que ir pra e-mail tem que ir pra conteúdo e eu tô olhando muito pra conteúdo direto que é gerar conteúdo no YouTube gerar conteúdo em outras mídias tô olhando muito pra isso tô dando passos lentos ainda nisso mas quero acelerar cada vez mais fechou? vamos junto vamos junto vamos crescer obrigado a vocês que ficaram até aqui lembra de curtir compartilhar e a gente se vê então numa próxima live e num próximo material grande abraço pra todos vocês tchau 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 tchau